É isso aí, estamos ao vivo. Boa noite a você que está com a gente, chegando aqui em mais uma entrevista. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, você que está vendo no YouTube aí um dia depois. Você que está sempre com a gente na Nova Metrô aqui, obrigado pela companhia. Programa Live Chat todas as terças a partir das 19h, entrevistando artistas, falando bastante sobre bastidores. E hoje estamos aqui com Leandro Sapucaí. Seja bem-vindo, boa noite, Leandro. Boa noite, prazer enorme estar falando com você aí. E você que já ajudou muito a gente, né? Desde muito tempo. A mim, principalmente, colocando os discos aí, disponibilizando os discos. Então, sou seu fã aí e o samba agradece aí a força. Tá aí, tá aí. Eu que agradeço, Sapuca. É uma grande história. A gente chegou, compartilha. Vamos fazer isso nesse exato momento. É uma grande história. Vai ser uma hora, uma hora, alguma coisa de aprendizado, de curiosidade que vocês vão pegar hoje aqui. E tá rodando os picotes aí nos Instagrams. Aí o pessoal, pô, vocês não sabiam dessa história e tal. Então, hoje, a gente vai estar descobrindo aqui mais uma história do samba. E tem várias perguntas aqui que eu vou estar passando. Quero agradecer a todos que mandaram perguntas. Mas vamos lá. Vamos dar início aqui. Leandro, vamos lá. Eu queria iniciar com o teu começo. Eu sei que é ali, eu acho, né? Que é ali no Água na Boca. Mas eu quero que tu fale o início disso tudo. Por favor. Então, na verdade, o início de tudo é... Eu, bem criança, em escola pública. E a escola pública tinha grupos de folclore, né? Então, tinha a festa do folclore e eu, desde muito novo, já me interessava pela percussão. E na escola tinha um atabaque no grupo de folclore. E eu logo já, como eu ouvia muitos discos e minha mãe e tudo, eu já batucava em casa com a minha mãe ali na mesa e tal. Minha mãe cantava os sambas antigos e eu já tinha essa coisa de batucar mesmo ali. De batucar na mesa, de acompanhar minha mãe cantando ali, fazendo a comida, costurando e tal. E aí, logo depois, eu tive a oportunidade de encontrar esse instrumento na escola, porque eu sou de família pobre, não de comunidade, mas de família pobre. E não tinha como comprar instrumento. E na escola pública eu encontrei esse atabaque e entrei no grupo de folclore para justamente ter a chance de tocar ali um pouquinho. Então, nas apresentações da escola, eu tocava atabaque e me encantei pela atabaque. E, consequentemente, eu vi que a capoeira também tinha um atabaque. Entrei num grupo de capoeira próximo da minha casa também, que eram esses grupos de capoeira para ajudar a galera da rua e tal. E eu conheci o mestre. O mestre morava na rua de baixo, na rua da minha avó. E aí, eu passei a frequentar a capoeira. E lá na capoeira, além do atabaque, tinha um pandeiro de couro. Então, também eu vi que tinha facilidade de tocar o pandeiro de couro. Isso eu tinha 12 anos de idade, aproximadamente. E aí, passei a pedir instrumentos para minha mãe e para o meu pai, porque a gente pobre ganhava presente só ou no Natal ou no aniversário. Então, sempre pedia para o meu pai, quando tiver uma graninha e tal, você vai querer um brinquedo? Eu falava, não, eu quero um instrumento. E aí, o instrumento que eu ganhei foi um repique de mão. Meu pai me deu, foi o primeiro que eu quis logo. E aí, eu dominei o repique de mão. E logo aos 13 anos, eu comecei já a tocar num grupo que tinha um pagode na praia, que tocava de 10 da noite às 5 da manhã. Fazia vários sets, assim, né? E aí, nesse grupo ali, eu tocava repique de mão e tal, mas aí, às vezes, cansava um pouco, aí sobrava um outro instrumento. E ali, eu fui tendo contato com outros instrumentos do samba, assim. Isso com 13 anos. E minha mãe foi continuando me dando presentes, instrumentos. Minha irmã passou a trabalhar, minha irmã mais velha. Me deu o primeiro par de conga, bem vagabundinho, assim, mas me deu um par de congas e tal. E aí, eu fui dominando a percussão. Sempre fui do lado da percussão. Sem percussão. Sempre, sempre. Sem percussão. E aí, passei a dominar ali esses instrumentos do samba e do pagode, assim. Porque nessa época, principalmente, quando eu tinha 13 anos, a maioria dos pagodes, também, a conga era muito presente, assim. Então, tinha um cara na minha rua que tocava, chamava Lika. E meu sonho era tocar igual a ele, que chegava nos pagodes e estava tocando conga e tal. Então, passei a tocar todos esses instrumentos que estavam por dentro da sonoridade do samba e do pagode. E já arrumando umas brechinhas. Com 13 anos, já conseguia tocar ali. Ganhava uma mixariazinha. E comecei a tomar mais gosto pela percussão. Aí, eu fui tocar. Consegui, depois, trabalhar numa banda de baile, chamada Opção Sonora. Opção Sonora. Na banda que tocava... Isso. Tocava numa casa aqui, na Ilha dos Pescadores, que era uma casa aqui na Barra. Aí, eu já estava mais ali na adolescência, assim. Sim. E nessa banda, eu fiquei ali. Tocava seis sábados, né? A banda de baile. Tocava seis sábados nessa mesma casa. E era uma banda de muito sucesso, mas ali tocava de tudo. Na época, o axé estava muito estourado. Tocava música internacional, como uma banda de baile mesmo, né? Começava com as músicas mais lentas, bolero. Depois, ia para a história do samba ali, para o pessoal dançar. Depois, ia no Internacional. Aí, ia no sucesso de Maia, Jorge Bentes, sei lá. Até chegar no final, que era axé e samba já de carnaval. Era mais ou menos esse o roteiro de uma banda de baile. E aí, ali foi uma escola também. Porque ali, eu comecei a tocar timbales e essa outra coisa. Meio que não era muito dentro do samba. E como eu te disse, era o que o axé... Ó, alguém ligou. Sapuca, alguém te ligou aí, Sapuca. Aí, voltou. Foi o Boris que me ligou aqui. Ele ligou. Isso. Entendi, continuou. Depois tem que ligar o Boris. É, não, esse é um problema. E aí... Toca a ficha. E aí, assim, o axé estava muito estourado. E aí, o que eu fiz? Eu montei uma banda depois de baile, porém, que era mais escorada no axé. Chamava Swing da Bahia. E na época aqui no Rio, todas as festas contratavam bandas que tocavam os maiores sucessos da Bahia. A Daniela Merco, na época, muito estourada. E vários outros grupos. E aí, foi quando eu chamei o Renatinho do Boca Louca para tocar comigo. Porque o Renatinho fazia violão em voz. Ele é do meu bairro também. É, isso já era uma das perguntas. Como é que tu conheceu a rapaziada do Boca Louca? Foi aí. Boca Louca. Isso. A Laís já tocava comigo nessa banda de axé. Porque a Laís, ao ver os instrumentos ali em casa, a Laís acabou pegando os instrumentos sem pretensão nenhuma e via eu tocando ali. E quando eu vi, ela já estava tocando um pouquinho. Até que ela foi até o pré-vestibular e depois realmente resolveu ser musicista. Mas aí o Renatinho tocava aqui nas casas aqui de Jacarepaguá, fazendo violão em voz. Tocava Raça Negra, tocava Legião Urbana. Tocava umas coisas assim de quem faz violão em voz na noite. E aí sabia já as músicas de axé também que estavam estouradas. Falei, pô, vou chamar esse cara, a gente faz aqui e tal. E montei a banda. Aí já era eu, a Laís e o Renatinho já, da formação que viria a acontecer mais para frente no Água na Boca. Isso aí a gente está em 95 já? Não. Mais ou menos? Isso. Não, a gente está em 94, mais ou menos. 94. 94. Isso. Que aí no final de 94 a gente fez o Água na Boca. E aí tocamos muito, fizemos muito show. É. Fizemos muito show e tal. E aí, 94 para 95, o pagode começou a ganhar força ali, estourando vários grupos, né? Sim. Já tinha razão brasileira, já tinha, bem estourado já. Banda Brasil, tinha a Dunane também, tinha a Banda Brasil. Tinha a outra que eu vou... Gingapura, Gingapura, tinha umas bandas de balanço já bem estourado e tal. E a gente resolveu fazer um grupo de pagode. Falei, pô, Renato, já que a história está melhorando e a nossa realidade, pô, a gente é carioca, tá? A nossa realidade é abstrome do pagode. Vamos formar um grupo de pagode. Sim. E aí eu, a Laís e o Renatinho fomos atrás de outros componentes. Aí o Tuninho Branco tinha acabado de chegar do Japão e o Alceu Maio era muito meu amigo. Alceu Maio, eu cheguei a trabalhar com ele e tal. E aí o Alceu falou, pô, cara, tem um amigo meu que acabou de chegar do Japão, bom com a vaquinista, toca muito, tem uma leitura boa e tal. Acho que pode ser bacana, dá um toque nele. Aí eu liguei para o Tuninho Branco, o Tuninho Branco também veio para o grupo. Aí já ficou eu, a Laís e o Tuninho e o Tuninho. E eu conhecia o Bidu, que era do surdo, aquele que parecia o Gabu. Sim. Ele tocava numa banda de samba nessa casa que eu tocava na banda de baile. Caramba, olha aqui, ó. O Bidu faleceu, para quem não sabe. Esse aí, olha ele aí, ó. Sempre sorridente, estava muito simpático. Esse é o primeiro ou esse é o primeiro? O Mais Uma Chance é o primeiro. Mais uma chance. Esse aqui que nós estamos olhando para o alto. Tá aí, tá aí. Esse aqui, Apaixonado, é o segundo. Ele está com outro nome aí na frente. Isso, você vai se amarrar. Apaixonado é o segundo, é. Tá aqui. Então é esse aqui. Você vai se amarrar, isso, isso. Você vai se amarrar. É, eu falo que é o Mais Uma Chance, porque tem essa música aí, Mais Uma Chance, que é do Wagner Bach, do Vaguinho. Estourou. E aí, o que aconteceu? Eu conheci o Bidu, que já tocava nele aos pescadores também, numa banda de samba, chamei ele para o grupo. O Tuninho chamou o Davi Bessa, que é o violonista. Sim. E o Camilo Mariano botou o Robinho, que é a sobrinha do Camilo, né? O Camilo falou, não, vou botar meu sobrinha aí e tal. O Camilo, o Robinho estava bem cru ainda, assim. Caralho. Tocava um samba bem quadradinho. O Camilo, porra, ajudou muito. Botou ele, ia nos ensaios, passava tudo para ele, para a gente também. O Camilo foi um cara que ensinou muito a gente as dinâmicas e os comportamentos musicais todos. Foi tudo passado pelo Camilo. O Camilo ia no ensaio lá, ficava horas com a gente. E aí, o Água na Boca foi e a gente passou a tocar nas casas aqui da beira da praia, assim. Então, a gente tocava de segunda a segunda aqui. E teve um pagode nosso que estourou muito, o pagode chamado Belas Artes, que era em frente à barraca do PP, aqui na Barra da Tijuca. O pessoal saía da praia, era um pós-praia. O pessoal saía. E aí, os artistas passavam a frequentar o pagode, né? Alexandre Pires ia quando estava no Rio. Os morenos iam também. O CAE da Banda Brasil ia. Então, todos os artistas iam lá e passavam e davam a canja e tal. E aí, eu fui tendo mais esse cuidado de receber bem esses artistas, assim. Então, eu ensaiava o arranjo original. Vou, Alexandre, pode aparecer lá. Vamos ensaiar igualzinho. Vamos ensaiar igualzinho as músicas do moreno. Vamos ensaiar tudo. Então, a gente deixava o Razão Brasileiro, o Bira Razão, sempre estava lá dando canja. Então, o Ezio Sam, o Charles André, todo mundo ia no pagode e dava canja. E o Anderson também, do Molejo. Anderson Leonardo. Que já era um cara que eu já conhecia bastante e tal. E ali se aproximou bem e falou, pô, na hora de vocês gravarem um disco e tal. Vocês estão muito bem. Falei, ah, mas a gente não tem como, não tem a pessoa para ajudar. Ele falou, não, eu vou ajudar. Vamos lá, eu mesmo vou produzir contigo lá. A gente senta lá e vamos fazer. E aí, gravamos esse disco que você acabou de mostrar. E ele arrumou uma participação do Moraes Moreira também, numa música. Lá vem o Brasil, a gente gravou. E a música do Vaguinho deu música para a gente. Aquela galera toda deu. E aí foi o Anderson que te apresentou o Bira, então. Eu não estou te ouvindo, Júnior. Não está me ouvindo aí? Paramos ali. A pergunta que eu ia te fazer, Leandro. Foi o Anderson que te apresentou o Bira? Foi. Então, na verdade... Isso. Então, na verdade, não apresentou. Eu já conheci o trabalho do Bira, já sabia que o Bira era pai do Anderson e tal. O Anderson era o cara que me levava nos pagodes aqui também. Pagode do Leão e pagode dos boleiros e na abolição e tal. Antes, que me apresentava essa galera mais de raiz e os pontos mais importantes, assim, para uma formação, cacique de ramos e tal. Todas essas oportunidades eu tive o Anderson me apresentando, assim. Sim. E a gente ficou bem próximo e tal. Eu já era fã dele também e tal. O Mulejo também já estava bem... Com a carreira bem encaminhada e tal. E aí, para chegar no Bira, aí já vem a história do percussionista de novo, assim. Aí já é uma história do grupo, já... A história do grupo já estava meio caminho andado assim e tal. Mas eu sempre tive uma curiosidade com a questão da ficha técnica. Eu lia muito a ficha técnica e eu ficava tocando os discos em casa, assim. Eu lembro que os primeiros discos que eu toquei, o Na Aba do Pagode, o Mapa da Mina do Fundo de Quintal, esses discos, eu ficava igual um louco em casa tocando muito tempo, assim. Então, eu tenho essas capas bem vivas na minha cabeça. Era uma vitrola que tinha na casa da minha mãe. Então, eu botava o vinil ali e botava a faixa e ficava ali na frente sentado tocando. Tinha um problema porque o vinil, ele oscilava, né, o andamento. Então, às vezes, eu tocava e daqui a pouco eu estava lá na frente, tinha que esperar a música chegar ou vice-versa. Era uma adaptação difícil pra caramba. Mas, enfim, servia muito pra eu tentar tocar parecido ali ou perto do que os caras estavam fazendo. Leandro, nesse primeiro CD, tu chegou a produzir, a fazer parte da produção ou só no segundo? Não. Não chegou? Esse CD, o Anderson tomou a frente. Eu não tinha experiência nenhuma também. Eu passei a ter contato de estúdio um pouquinho antes disso, porque um pouquinho antes disso eu procurei o Alceu Maia e pedi pra ser assistente dele, de produção. Porque eu queria aprender aquela história ali do estúdio e produção. Sim. E aí acabei tocando, acabei trabalhando no disco da Alceu Maia e trabalhei também de assistente num projeto que o Alceu Maia produziu, que era todos os pagodeiros cantando música de Roberto Carlos pra Sony. Opa! Tinha a Adriana Ribeiro, o Salgadinho, o Netinho, todo mundo cantando música de Roberto Carlos, um projeto lindo, lindo. E aí, depois disso, eu quis conhecer o Bira, porque o Bira já tava ali, já tinha feito alguns produtos bacanas, assim. E aí eu falei com o Anderson, o Anderson falou, cara, procura meu pai, então vai lá e fala com ele. Meu pai tem aquele jeitão dele, mas meu pai é coração, pô, vai te acolher e tal. E aí foi engraçado, porque aí eu fui no Bira e falei, pô, Bira, aquelas coisas, o Bira tava no estúdio, cheguei lá, tinha um milhão de pessoas esperando pra falar com ele. Ele já me conhecia também, de vista, assim, e tal. Falei, ah, eu tenho o som de um dia ser produtor, de gravar como músico também e tal, e queria ver se tu me dava uma oportunidade. Ele falou, oportunidade de quê? Falei, ah, qualquer uma que tu me der, eu vou me agarrar aí. Ele falou, não, de músico, tem como, tu não deve tocar nada. Aquele jeitão do Bira, né? Tu toca mesmo? Tu é mentiroso, toca nada e tal, não sei o quê. E aí ele falou, não, beleza, assim, fica aí, mas eu não vou te dar nada, não. Fica aí, tu vai me ajudando, eu vou tentando te ajudar. Mas tu fica aí, eu não posso te contratar como um funcionário, nem te falar que eu vou te dar um dinheiro e tal. Mas como eu queria muito estar ali no meio, eu falei, beleza. E aí ele marcou comigo na semana seguinte, tipo, segunda-feira tu vem aí, vai ter uma gravação, tu já fica aí. E aí eu fiquei sendo meio que o faz-tudo ali do Bira, assim, dirigia, ia na rua, porque na época tinha que pegar as fitas de duas polegadas, comprar a fita em um lugar, levar pra outro. E aí o Bira me deu essa função, fazia ficha técnica, levava na gravadora, buscava, fiquei fazendo meio que tudo, assim. E até, isso aí demorou um ano, mais ou menos, assim, eu nessa função, ou mais de um ano, se eu não me engano. Até que um dia eu tava no estúdio, não gravou disco em São Paulo, ele tava gravando um disco do Desejo. E toda essa galera, toda essa galera já tava, todo mundo tocando com os artistas muito estourados, que o nego viu os caras tocando fumaça, fumaça foi pro Exalta, o Cateado foi pra não sei pra onde. Todo mundo já tava ali meio que encaminhado, então todo mundo fazia show, quando dava sexta-feira, o nego já tinha que sair fora, e a gravação meio que tinha que parar. Aí numa oportunidade dessa, do fumaça ter que sair, não sei o que, ele falou, pô, então vai lá, grava, tu não diz que toque e tal, não sei o que. E aí eu fui e gravei o disco do Desejo, que é o disco que tem, e bota a mel na minha boca aí, me diz que dá. Caramba, o que que tu tocou lá, pandeiro? É, isso aí, esse foi o primeiro disco que eu gravei com o Bira, assim, como músico. E aí, dali pra frente, passei a gravar tudo com ele, e continuei fazendo tudo e gravando também como músico, assim. Então eu tenho muita gratidão pelo Bira, foi o cara que me ensinou tudo, que aliás eu acho que ensinou pra todos nós, que estamos na cena dessa geração que eu digo, né, dessa galera toda que tava ali dentro, todo mundo sabe graças a eles. A gente tá tentando marcar pra semana que vem, o Bira vai ir nessa entrevista aqui, é lento. Eu sou muito fã, muito fã. Além da gratidão que eu tenho, ele me chama até de meu filho, vem cá meu filho e tal, a gente se fala muito no telefone. Gosto mesmo, amo ele de paixão, tipo, como se fosse um pai mesmo. Na música é o meu pai, com certeza. Ele é o paizão. Mano, um abraço pessoal que tá curtindo com a gente, obrigado pela companhia, vocês. Compartilhe, leva nossa entrevista para o Brasil inteiro amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Ela já está no canal oficial da Nova Metro. Quero agradecer a todos que estão com a gente, já já vou ler a pergunta de vocês aqui, o pessoal que tá mandando pergunta pra gente aí. Leandro, vamos lá pra primeira pergunta, acho que é a primeira que eu vou te fazer aqui. Eu tô emendando ali. O grupo Intuição, foi o primeiro grupo que tu gravou? Porque, olha só, deixa eu te fazer essa pergunta aqui, porque o Intuição é o mesmo aquele de São Paulo? É, o Intuição é de São Paulo. Aí que eu vou, porque o Leandro Sapucaí é do Rio. Como é que foi? Depois que tu gravou o Desejos, o rapaziada começou a te chamar até pra São Paulo pra te gravar? Não. Não, então, aí depois que eu gravei esse tempo todo com o Bira e tal, e o Bira foi numa crescente, né, acertando um em cima do outro, acertando, e chegou uma hora que, primeiro que era caro fazer um disco com o Bira, assim, como é caro hoje fazer um disco, já era caro naquela época. Então, aquela galera que tava começando ali muito, primeiro que o Bira também não tinha tempo, segundo que era caro e várias coisas juntavam-se. Sim. E o Bira também passou a escolher um pouco o que ia fazer e tal, até por uma questão de tempo e cronograma de gravador e tudo isso. E aí, eu aqui no Rio, o pessoal do Sociedade do Samba me procurou pra ver se eu fazia algumas faixas pra eles e tal, não sei o quê. E o primeiro disco que eu produzi mesmo, sozinho, foi o Sociedade do Samba, né, que é o disco que tem Não Pedir Pra Me Apaixonar, que tem várias músicas, 24 Mês, Amor, esse disco estourou muito aqui no Rio, tocou quatro, cinco músicas. E aí, consequentemente, quando você acerta, apareceram outros grupos nesse mesmo tamanho, que logo depois veio Imagina Samba, trazido pelo Luciano do Swing. O Luciano foi que trouxe o Suel e a Elvira, na verdade, pra me procurar também pra fazer algumas faixas. Tem uma história engraçada do Imaginação, porque como eu sempre ouvi muito música inédita, até hoje eu ouço, né, porque eu não acredito que você consiga escolher um repertório da noite pro dia, assim. Eu acho que você tem que vir trabalhando, escutando e já selecionando pra chegar uma hora que você vai produzir um artista, aqui no meu arquivo eu já tenho material assim pra eu buscar. Sim. E aí o Imagina Samba chegou lá, meio que com as músicas, o Suel, um bom compositor, sempre foi desde muito novo, mas nunca tinha sido gravado. Aí chegou lá e eu falei, cara, vamos escutar as músicas. Escutaram as músicas e tal, e foram embora, uma reunião lá, eu morava lá em Jacarepaguá ainda, e foram embora, e no dia seguinte, quando eles chegaram pra nossa segunda reunião, eu falei, cara, não é nada disso, porque eu fiquei ouvindo as músicas do Suel na madrugada. E aí tinha Duvido, tinha várias outras músicas que não estavam relacionadas por eles, assim, Para de Pirraça. Sim, sério. Não era nada do que estava meio que pré-selecionado por eles, e aí a gente... E aí eu mudei tudo, assim, a gente gravou 14 faixas e esse disco também estourou logo Duvido, foi uma música que tocou na segunda-feira, na sexta-feira, já estava nas mais pedidas e tal. Então, nessa época, o feedback era muito rápido, né, porque não tinha a história da internet, então você tocava no rádio e uma semana você já tinha uma noção do que ia acontecer. Leandro, deixa eu pausar aí, porque a gente está falando do mesmo assunto que a gente falou com o Prateado. Essa história do Suel aí, do CD do Imaginação, que é o primeiro CD, se eu não estou enganado, é Duvido, acho que o nome do CD, né? É Duvido, Duvido, é isso aí. E aí as duas últimas faixas eram... Tinha até um falso ao vivo ali, não sei se depois entrou no outro CD. É, não, entrou no... É, tinha um partido alto. Isso. Tinha um partido do... Aquela música da Mulher do Amigo Meu e tal, que é uma coisa do Rafa, muito foda aquela música. Isso. Aquele CD eu gosto demais, Ideias do Amor. É, aquele CD é muito bacana. Isso, isso aí mesmo, é. Esse disco é muito bom. Bom, na verdade ali, o senhor tinha uma grande influência do Belo, do Soweto, na verdade. Acho que o Imaginação foi um grupo meio que... Isso acontece muito no Pagode, né? O cara entra meio que clonando algum artista e depois ele vai achando o caminho dele, assim. Acho que o Imaginação, mas nessa época meio que dava uma clonada, queria ser o Soweto e tal. Então aquele disco tem uma coisa, assim, um pouco dessa essência de que o Bira, que já era plantada pelo Bira, assim, né, Dom? É... Leandro, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. É, tu falaste aí que o Suel já tinha uma ideia na cabeça de fazer um CD. E aí quando chegou o teu feedback, não, não é isso, tem que entrar essa, tem que entrar essa. Nos tempos de hoje, o produtor, ele tem essa autonomia ainda? Ele consegue ou os artistas hoje, eles impõem o que eles querem tocar? É mais ou menos a pergunta do Fisco Prata. Na verdade, não é nessas palavras. Alguma coisa mudou pra hoje? 2000 pra 2020? Não, acho que na verdade não mudou, não, assim. Eu costumo dizer que o produtor, ele consegue ser bem ativo mesmo no primeiro disco, assim. Sim. Naquela formação do artista ali. O primeiro disco você consegue, como é que se diz? Imprimir um pouco mais da sua linha de raciocínio. Porque eu acho que o disco é uma linha de raciocínio. Então o produtor no primeiro disco, como o artista, ele ainda tá inseguro, é um ambiente novo pra ele, tudo é muito novo, ele confia mais no produtor. Sim. No primeiro disco. A partir do segundo disco, o primeiro dando certo. Tem a história do compositor, que todo mundo descobriu que compor dá dinheiro. A verdade é essa, assim. E tem um outro lado também, que é o cara começa a ouvir o em volta, assim. Acho que o pagode tem uma coisa de ouvir o em volta, que às vezes ajuda, mas às vezes também atrapalha um pouco. Então o produtor acaba perdendo um pouco da autonomia do segundo disco pra frente. Eu acredito que no terceiro ele já nem consiga mais trabalhar, porque o artista meio que já sabe o que ele quer, ele também já acha que a produção, ele estando por dentro, ele consegue também ter o feedback que só o produtor consegue de fora. Porque, na verdade, uma coisa que eu aprendi com o Bira, a gente ganha pra botar defeito. Então, quando você está de fora do trabalho, você tem um senso crítico maior. Você consegue ver coisas que, às vezes, o próprio artista se produzindo não consegue. A gente não acha nosso filho nunca feio, né? A gente sempre acha bonito e tal. Então, acredito que no terceiro disco em diante você não consiga. Acho que o grande motivo de eu não produzir mais hoje, em grande escala, tenha sido esse motivo. Porque eu me envolvo muito no disco, eu sou muito participativo. Eu trabalho muito, venho trabalhando muito de antes. Eu consegui fazer dois discos agora, do Tiago Soares e do João Martins, mas são discos autorais, onde eu já tinha escutado a obra desses caras, já vim escutando o repertório, e já tinha uma ideia do que seria feito de sonoridade. Então, assim eu consigo, mas eu não consigo mais nem fazer um disco da noite para o dia, escolher um repertório, entrar no estúdio e vamos nessa, e nem fazer um disco que eu também não acredite no artista. Eu não consigo fazer um disco hoje só pelo dinheiro. Porque eu cheguei numa fase da minha carreira que eu quero ter aquele prazer mesmo da descoberta, da revelação e do bom resultado, como foram os dias que eu fiz. E o seu Rio do Hora, que é um grande produtor que eu respeito muito, foi a pessoa que abriu minha cabeça para isso. Cara, escolhe o que você vai fazer, faz o que você realmente gosta, o que realmente toca teu coração e tal. E aí eu diminuí um pouco essa coisa da produção. Tá aí. Quero mandar um abraço para o pessoal que está com a gente. Samuel, simpatia. Manda um alô. Missinho, índio do Cavaco, Jardim Aracaju, em Aracaju, curtindo a gente. O Neguinho, sou fã, sou fã. Neguinho é turma. Fernando Diorio. Opa, estou aqui. Saudades de vocês, muito trabalho por aqui. Leandro Sapucaí, esse é fera. Tá aí. Marquinhos. Obrigado, é. Diretamente em Nova Jersey. Abraço para o Thales. Tenho pergunta do Thales. Já posso até fazer a pergunta do Thales agora aqui. Que é uma pergunta. Como é que faz para mandar músicas para o Leandro Sapucaí? E eu já vou te fazer uma pergunta em cima disso. Aquele CD de 2001 que eu não tive a oportunidade de comprar o Encarte, ele veio todo autoral do Suel? Ou tu, Leandro Sapucaí, conseguiu colocar algumas músicas de outros compositores dentro do projeto? CD de 2001 do... Não, então, como o Suel nunca tinha sido gravado e tinham muitas composições dele, assim, e um grupo novo também, os grandes compositores já fica mais difícil de você colocar uma música, porque às vezes o cara também, como ele não tem a visão do que pode acontecer, às vezes isso é até uma coisa que é um bom conselho para os compositores. O pequeno de hoje pode ser o grande de amanhã, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente... Ah, não, não vou mandar para esse, vou mandar para o outro que já é grande. Então, isso é uma coisa que eu não concordo muito, porque acho que todo mundo já foi pequeno um dia, né? Então, a gente precisa também apostar no novo artista, na nova geração principalmente também. Então, quando eles foram embora, que eu ouvi o material, eu vi que tinha um bom material, não tinha necessidade de eu buscar coisas fora. Se eu não me engano, tem duas ou três músicas de fora, porque, sei lá, tinha 11 boas do Suel, e aí eu fui e busquei alguma coisa fora. Já o Sociedade do Samba, eu tive que pegar todo o material fora, porque não tinha compositor no grupo na época. Depois eles até passaram a compor, mas aquele disco é praticamente autoral do Suel. Caramba! É, estamos aqui. Agora eu vou fazer outra pergunta. 2001 para 2002, aí. Vamos botar 2001 para 2002. O Boca Louca lança um CD de verdade. O Boca Louca, assim como eu entrevistei o Prateado, ele falou que o Que Loucura começou a atrapalhar ele nas produções. Ele tinha muita procura, que ele não estava conseguindo fazer show, até pelo estouro do Que Loucura. Aconteceu a mesma coisa contigo? O grupo Boca Louca começou a... Eu quero saber agora, porque eu nunca te fiz essa pergunta, na verdade. Qual é a ideia de sair do Boca Louca, ou eu estou pulando aí? Se eu estiver pulando a história, o Leandro... Não, não está não. E aí... Não, na verdade, eu até dei um passo... Eu dei um passo à frente e acabei pulando o espaço. Eu... Nesse prazo que eu comecei a gravar com o Bira Bahia, eu vi que realmente era aquilo ali que eu queria, assim. Sim. E durante esse processo aconteceram algumas coisas também. Teve a chegada muito forte do funk no mercado, da música brasileira. Sim. E o pagode passou por um momento bem delicado ali, assim. Vou dizer de shows e tal. O Boca Louca, a agenda caiu muito e tal. E eu estava ali meio que trabalhando com o Bira. E o grupo passou a... Dentro do grupo, os componentes passaram a ter interesses paralelos ao grupo. Então, um dava aula de música, o outro tocava com outro artista também para se depender. O outro trabalhava numa empresa de som. A Laís estava ali, vou fazer faculdade, não vou fazer faculdade. E eu estava nessa de músico do Bira Bahia, meio que de assistente de produção e querendo ser músico ali do Bira. E foi quando eu falei. Falei, cara, pra mim, acho que já deu, assim. Vamos continuar amigo e tal, mas eu vou pular. Porque o Bira gravava muito em São Paulo. Gravou disco, art mix, vários estúdios lá que o Bira gravava. No Moche. E aí, porra, ficava pra mim. Eu ia pra lá, aí, porra, chegava na sexta-feira, eu tinha que falar pro Bira que eu tinha que vir embora porque tinha um trabalho aqui e tal. Às vezes era um show de rádio, às vezes não tinha dinheiro, às vezes tinha dinheiro, era pouco, mas não dava nem pra pagar pra vocês pra eu voltar. Então, foi um momento bem tumultuado. Nisso, meu filho também nasce. Então, o calo foi apertando. Eu falei, cara, eu vou ter que agora me virar, tá ligado? E foi na hora que eu pulei do Boca Louca. Eu falei, o grupo foi uma escola pra mim. Eu tenho maior gratidão pelo tempo que eu fiquei lá no Boca Louca, com tudo que eu fiz e tudo que eu aprendi, com o Tuninho Branco, principalmente, também, que já tinha uma experiência mais do que a gente e tal, na história de show e tudo isso. Então, o Boca Louca foi uma escola pra mim ali, além do convívio mesmo. Você aprende. Eu falo, cara, no grupo você aprende a viver em grupo, você aprende a lidar com o defeito do outro, porque todo mundo tem defeito, você não vai mudar o cara, você também tem defeito, ele aprende a lidar com o teu, você aprende a lidar com o dele. Então, quando eu me venci em grupo ali, também eu aprendi a liderança e tudo isso. Leandro, Leandro, deixa eu só pausar aí. Desculpa, às vezes, é que tem esse direito também, que ele atrapalha. Nada disso. Mas, aquele CD de 2000, eu sempre falo 2000, do camelô, que a gente usa a palavra aqui, tu estava ainda no grupo? Sabe disso, né, que estourou aqui no sul? Sei, sei. Tu fazia parte do grupo do CD, aquele camelô? Então, quando gravou o Pirata, aquele Pirata foi gravado no Colonial, que era uma casa em Campo Grande, onde a gente tocava as quintas-feiras, se eu não me engano. Foi gravado, e foi até numa formação que não era nossa original, foi uma coisa que a gente... A gente, na verdade, a gente foi numa formação reduzida, sem batera, sem nada. Era uma formação, assim, mais simples, mais pagode de mesa, assim. E esse Pirata estourou aqui, eu comecei a ouvir ele em todos os lugares e tal. E um dia eu parei no posto, eu estava voltando da companhia, tinha gravado muito já e tal. Voltei da companhia e parei no posto para tomar um café, já era quase de manhã já, isso. Parei para tomar um café e tal. Eu sempre fazia uma refeição nesse posto de gasolina e tinha um cara bebendo, assim, e com a mala do carro aberta tocando esse Pirata. E aí já é uma época que eu já estava começando a produzir, já tinha produzido os outros artistas, esses que eu falei para você. E estava tendo uma oportunidade de produzir para a Deck Discs. Deck Discs já. João Augusto já tinha me chamado, eu já estava fazendo umas coisas para ele. Sim. E eu vi o Pirata e aquilo me deu um estalo. Eu perguntei ao cara, falei, esse é o Pirata? Ah, é, do Boca Lopó, muito bom e tal. O cara vendeu o peixe também daquele jeito. E eu fui para casa com isso na cabeça e pela gratidão que eu tinha e pelo carinho que eu tenho, a amizade que eu tenho com o Renato, falei, pô, preciso melhorar a saída do grupo para não parecer ingratidão minha. Sim. E cheguei no dia seguinte, propus, primeiro eu falei com o Bernardo Miller, que era o meu parceiro na época, porque eu produzi os artistas, eu botava no escritório do Bernardo e o Bernardo botava na Deck. Ou eu botava na Deck e eu ajudava a botar no Bernardo. A gente fez muito essa parceria. Que legal. E aí eu falei com o Bernardo, ele falou, cara, acho que eu topo. Acho que fizemos uma parada maneira, mas eu tive uma ideia, vamos copiar o Pirata. Vamos melhorar a qualidade dele um pouco, vamos botar bateria e tal, vamos botar um teclado e vamos. E aí o João Augusto falou, cara, eu aceito, mas eu tenho 15 mil reais, é o máximo que dá para eu gastar nesse disco. Então o tecladista já ia tocando piano, mudava o tibre, fazia introdução. Foi um disco meio louco, assim, gravado. Chamei a galera de volta, o Boris, a galera toda, a gente gravou. E aconteceu uma loucura que muita gente não sabe. Nessa época, a formação do Boca Louca já era outra, já tinha o Sorriso, já tinha uma galera que não era mais a formação antiga. Quando eu entreguei o disco para o João Augusto, ele falou, beleza, agora vamos fazer uma capa. Falei, liga para o Renato aí, combina com os caras lá e faz a capa. Ele falou, não, mas eu não quero, eu quero a formação antiga na capa. Caraca! Pô, João, mas a gente nem toca mais no grupo, a gente nem é mais no grupo. Não, não quero saber, senão eu não quero o disco, senão você leva esse disco de volta. E aí eu fiquei com essa banana quente, liguei para a Laís, liguei para o Boris, e eles falaram, cara, se for para adiantar o cara, a gente faz essa foto. A gente foi na Rio Sampa, com a casa fechada, simulamos o que eu estava trocando, fizemos essa capa. Que história! Só que o show que ia para a estrada não era com esses artistas que estão na capa. Sim, que... Ô, Sapuca, essa história aí, o pessoal já está comentando aqui do lado, como é que foi para essa rapaziada aceitar isso? De não... De não... Então, aí o Bernardo ficou super preocupado, falou, cara, como é que eu vou vender um show, na época o PC, o Rogério, né, era um do escritório do Bernardo, aí tivemos uma reunião, falou, como é que eu vou vender um bagulho que, porra, não são os caras que estão na capa, o cara compra o dia, chega no show, não é e tal, mas aí o PC e o Rogério, naquela época, pô, cheio de vontade de trabalhar, falou, não, já foi, pô, o disco está estourado e tal, e vamos embora que vai dar certo, e a galera foi para a estrada, também era uma galera super competente, montaram uma banda bacana e tal, o Tuninho estava, que era da formação original, o Renato e o Sorriso entrou ali na frente e tal, e aí rolou, e aí o grupo estourou muito, o grupo chegou a caixa de 80, 100, fazendo várias portas aí, tudo lotado e tal, e aí eu fiquei mais aliviado, porque eu falei, porra, graças a Deus, consegui retribuir o carinho e tudo que eu tinha aprendido lá no Boca Louca, assim. Sim, e aqui, e aí o CD ficou chamado Boca Louca de verdade, né, e aí o título aqui, incluindo o sucesso, quem de nós dois, que é um sucesso que viralizou no Pirata, quem de nós dois, da Ana Carolina, muito louco isso, cara, procurando alguém, duas partes. E a gente, é, eu fui muito criticado nessa época, porque a gente pegava os sucessos regionais, assim, ou músicas lá do B e tal, e gravava com Boca Louca, e a coisa dava certo. Sim. E hoje em dia a gente tem grupos como o Menos é Mais, que fazem isso, e que graças a Deus pegaram uma fórmula que é bacana, de se ouvir várias músicas conhecidas na voz de outra pessoa. Sim. Então, eu não acho que isso, na época eu já sabia que não merecia essa crítica, pelo fato de estar regravando muitas músicas, porque eu sabia que, na verdade, cada artista tem uma história, e acho que já está escrito nas estrelas mesmo, mas eu fui bastante criticado por isso, não só eu como Boca Louca. Não sabia disso, não sabia disso. Na verdade, quem participa daquele show que estourou no camelô é até o grupo que tu tinha produzido, né, que é o Sociedade do Sama, Cantando Amor, 24 meses, que muita gente acha até hoje que é do grupo. Isso, isso, exatamente. Tá aí. Tá aí. Se eu não me engano, esse... Pode falar, pode falar. Não, se eu não me engano, esse show que a gente fez lá no Colonial era um grupo, era um show de uma rádio lá de... da Zona Oeste. Por isso que tinha outros grupos também nessa mesma noite. Que louco. Quando é pra ser, é pra ser, né? Isso estourou. Isso foi música até de campanha eleitoral na época aqui. A patineira xinga ele, aquela parada foi louca. Foi mesmo. Leandro, tem uma pergunta aqui, ó, de um... Foi mesmo. De um percussionista que faz parte da rádio, inclusive já entrevistou a Laísa Pucayi, Laísa Pucayi. Ele... O Ariel, ele pergunta aqui, ó, fantástico, Ju, pede pra ele comentar sobre as mixagens nas produções dele. Vejo que ele prioriza muito a batucada. Até por vir da escola do Bira. Baita entrevista. Abraço aos dois. Sou muito fã. Ariel Lopes. Obrigadão. Obrigado aí, obrigado. Realmente fez uma boa observação. O Bira tinha muito essa concepção. Eu, como percussionista também. O Bira também é percussionista. E eu sempre tive essa concepção que o samba tem que ter ali cavaco, banjo, violão e a percussão e o resto escora ali. Não resto, né? Resto que eu tô falando. Os outros instrumentos não posso chamar de resto, não foi força de expressão. Mas o contrabaixo, a bateria e o teclado a gente acaba botando ali como um alicerce e a gente vai montando uma pirâmide. Na verdade, não tem mistério a mixagem. A mixagem eu falo pra todo mundo que é uma pirâmide mesmo. Você monta embaixo ali, na primeira faixa da pirâmide, você monta a bateria, baixo e teclado. Aí depois você vem com, pô, violão ali, cavaco e banjo cada um pro seu lado ali. Já é a segunda faixa da pirâmide. Na verdade, falei o contrário, a percussão depois ali, depois a harmonia mais em cima e a pontinha, a estrela da árvore de Natal lá, que é a voz. Então não tem muito mistério a mixagem. É mais ou menos essa pirâmide que eu acabei de montar assim, fazendo o pan certo das coisas, tanto um pra um lado, pandeiro pro outro, essas coisas que são básicas da mixagem. Eu às vezes mudo algumas coisas, ando um disco, às vezes tento mudar um pouco do pan e tal, porque às vezes eu acho que ficou mais pra um lado e tal, o samba não é uma mixagem muito fácil de fazer, devido aos instrumentos mais graves, tem que tomar cuidado pra não ficar mais pra um lado, mais pesado pra um lado. Mas não tem muita coisa. E a estrela da percussão é porque eu acho que o samba em si, ele necessita de ter aquela batucada, você tem um calor maior ali. O desencontro percussivo é que faz o swing. Uma vez até eu já tinha falado isso pra mim, que quando chegou a era do ProTus, virou uma neurose, todo mundo ficar colando, tantando bumbo, não sei o quê, botar tudo no grid direitinho. E eu já tinha falado, cara, isso tira o swing, porque se ficar todo mundo tocando junto, fica aquela marrelada ali, acaba que não... Esse desencontro um pouquinho é que dá o swing. Então, é o que eu procuro dar ênfase nas minhas mixagens. Tá aí. Esse é o Leandro Sapucaí. Eu pedi o som de novo aí, não tô te ouvindo. Sério? Putz. Estamos semana passada aqui, na parte de que tu produziu o CD de verdade, e só pra relembrar, produziu o CD de verdade, e porém, não foi fazer os shows, e muita gente me chamou pra falar dessa parte. Pô, eu fui num show na época, e não tava lá o Leandro, não tava a moça, que eu queria conhecer. Então, só pra relembrar, a gente parou nessa parte, queria que tu falasse aí, dessa parte que a gente parou, que tu foi convidado para produzir esse CD, e aí acabou, já não fazia parte do grupo, não é isso? Isso. É, na verdade, eu nem fui convidado, na verdade, eu fui atrás de produzir, porque como eu te falei, tinha um pirata muito estourado. Sim. E na época, eu tava produzindo muito pra Deck Disque, lá pro João Augusto, e aí, como forma de gratidão, eu fui atrás do grupo pra tentar retribuir o carinho e tal, e aí, tive a ideia de copiar o pirata, de uma forma um pouco mais caprichada ali, e foi atrás dos componentes da formação original, pra me ajudar nessa empreitada aí. Sim. A gente fez o disco, numa produção super, super rápida e econômica, porque o João Augusto tinha falado que faria parceria com a gente, porém, tinha que ser uma coisa bem custo-benefício. E a gente fez, e deu super certo, e eu entreguei o disco, como eu falei na semana passada, só que aí o João Augusto queria o Boca Louca, que ele intitulou Boca Louca de Verdade, e queria a formação original. Então, ali virou um dilema, porque tinha que convencer todo mundo e tal, e aí eu consegui convencer a todos da gente fazer a foto pra pôr na capa. Sim. Fazendo uma etapa de cada vez. Aí fizemos a foto lá na Rio Sampa, aquela foto é com a casa fechada, a gente fez um som lá na hora, e o fotógrafo foi tirando as fotos. E depois apareceu um outro problema, que aí já foi pra Miller Entretenimento, que era o PC, o Rogério e o Bernardo Miller. Sim. Que representavam o artista nessa época. E aí, como é que eu vou, porra, ter um artista na capa, e quando for no show é outro e tal. Mas aí o PC, o Rogério e o Bernardo decidiram, por bem que isso daria certo, e foram pra estrada com a nova formação, que tinha um sorriso, né? Era o Tuninho Branco, o Sorriso e o Renatinho, só. Sim. A frente do Boca Louca passou a ser essa. Tá ali. Mas aí esse disco estourou muito. Esse disco eu ganhei, disco de ouro, né? Foi o primeiro disco de ouro da minha carreira. Caraca. E esse disco vendeu 180 mil cópias. Minha, nossa. E aí, ali começava a... Deu start aos meus prêmios de produtor, assim. Dali pra frente eu ganhei vários prêmios, mas esse foi o primeiro. No outro dia o Renatinho falou, na live, falou que ia me fazer essa pergunta e eu já tô respondendo pra ele aqui também. Só que nos shows não tinha Laís, né? Sim, sim. É, e na capa também tá o Boris, né? Na capa tá o Boris também. Que a Laís... Isso, 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 isso. É, a formação original como eu te falei, é, o Boris nem é, o Boris entrou até depois. A formação original era o MacGyver, o baixista. Uhum. O Boris entrou depois, mas entrou ainda no, com o grupo ainda em crescimento. Sim. É, era eu, a Laís, o Tuninho Branco, o Davi Besso, o Boris, o Robinho Batera também, e o Bidu que faleceu, conforme eu te falei. Sim. Tá aí. É, Leandro, já aí em 2002, a gente tá em 2002, né? Me corri se eu tiver errado. Aham. Foi aí que tu conheceu o Bruno, foi aí que tu conheceu o Bruno Cardoso, foi por aí que tu conheceu a Rapaziada do Sorriso, queria que tu falasse dessa, dessa parte do sorriso, maroto. Aham. Não, então, conforme eu te falei, o primeiro disco que eu produzi, é, início de 2002, 2001 pra 2002, foi o Sociedade do Samba. Uhum. E, esse disco aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele estourou muito, assim, né? Não pedi pra me apaixonar, 24 meses, várias músicas, seguidas. É, e aí, o segundo grupo foi o Imagina Samba. Até o céu vai fazer uma live agora falando desse ano de 2002. Que legal. E, que foi o ano que eu produzi também o Imagina Samba. Então, esse ano de 2002 foi marcante pra mim, porque esses dois artistas, eles estouraram muito, assim. É, ali surgiu o Leandro como, como produtor. O Boca Louca tá dentro dessa leva de 2002 também. Sim. 2001 pra 2002. E aí, é, o João aqui da, que na época estava na FM Dia, Sim. Pediu pra eu gravar um conteúdo pra ele do Revelação. E aí, eu fui lá no Olimpo e gravei. Eles tinham um pagode aqui quinta-feira muito cheio. Sim. Eu fui lá e gravei, é, deu uma tratada e tal, e, e o João passou a tocar as versões ao vivo do Revelação aqui na rádio. E, essas versões estouraram muito, assim, também. Só que, quando foi pra fazer o disco, o João Augusto, é, pegou esse projeto que eu havia feito e fez, mas ele fez ele como produtor. Sim. Mas era exatamente o mesmo projeto. Sim. E o Revelação estourou muito esse disco, é, que foi gravado no Olimpo, né, foi o primeiro deles, depois, que, que foi feito pela Deck Disque. Sim. E aí, o João, como forma de, de, de agradecimento, me chamou lá na, na gravadora, pra eu levar alguns artistas pra lá e tal, que ele ia vir forte, investindo forte no pagode. E, e eu fazia uns eventos numa casa aqui, lá em Niterói, chamado Tulipão. Uhum. E aí, eu passei a, a, olhar os grupos e levar pra ele, e o Sorriso Maroto tocava lá no Tulipão. Uhum. É, lá tinha um pagode forte às segundas-feiras. E aí, quando eu levei pra ele, eles já tinham feito três ou quatro músicas com o Charles André e, Coração Deserto, inclusive, era uma dessas quatro faixas. E era um grupo que já tinha dado um startzinho aqui no Rio, já tava começando a andar nas casas, fazer show, mas era uma coisa bem no início, assim, o cachê, eu lembro, o cachê na época era 600 reais, quando eles tocavam no Tulipão. E aí, eu levei pra lá, o João Augusto quis contratar essa minha parceria também junto com a Miller Entretenimento, com o Bernardo Miller. Na verdade, a grande maioria dos artistas que eu lancei tinha essa parceria do Bernardo Miller e da Deck Disque. era um trio que dava certo, assim, bastante. E aí, eu produzi aquele disco vermelho do Sorriso Maroto e também estouraram umas quatro ou cinco músicas, assim, que tem o Por Você e tal. Você até comentou na semana passada quando falou das minhas produções. Sim. E aí, ali eu conheci o Bruno, vi que o Bruno tinha um timbre que no início a galera meio que confundia com o timbre do Picolé um pouco. Aí tinha hora que parecia o Dels, tinha hora que parecia o Picolé, mas o Bruno achou um caminho de próprio e de interpretação que marcou bastante. Leandro, você estava falando de Sorriso Maroto, 2003. Eu queria que tu falaste dessa parte do repertório porque tocou muito aqui, viu, Leandro? Aliás, tinha até uma música do Revelação, que é aquele CD que tu produziu que tu falaste aí, que é não quero saber nada de pensar em despedida. Abrir o CD, né? Nada de pensar em despedida, isso. Essa música eu até regravei ela no Sapuca 10. É, essa música foi uma sugestão do João Augusto, porque o Revelação já era da gravadora, né? Sim. Da Black Disque. E essa música tinha os meninos do grupo do Revelação que tinham mostrado pra ele. Sim. E aí ele ficou encantado com a música e me mostrou e perguntou se cabia no Sorriso Maroto, porque o Sorriso Maroto tinha uma coisa mais do pagode romântico e tal. Sim. Falei, João, cabe, vamos fazer um teste, assim. E quando a gente gravou, a galera se identificou muito, assim, a galera do grupo curtia, o pessoal que tava ali na base também curtiu. Sim. E aí, o João se empolgou e ela até saiu, saíram até com essa música, o disco, o disco começa com essa música. Verdade, verdade. Com essa música, assim, então, e foi uma música que deu um resultado muito bom, assim, eu fiquei com medo um pouco, porque ela tinha características fortes pra ser gravada no próprio Revelação. Sim. Mas o Bruno conseguiu, eu sempre falo isso pros intérpretes, o Bruno conseguiu trazer pra ele a interpretação e chancelar mesmo com a marca do Sorriso Maroto, assim, então foi bom também porque funciona dentro do show, era uma música mais pra frente. Eu sempre tive uma preocupação no trabalho do Sorriso em botar as românticas, mas também botar umas músicas pra frente porque eu sabia que ao longo da carreira a gente tinha que ter uma preocupação pro show não ficar arrastado. Sim. Então todos os discos que eu produzi eu tomava um cuidado com isso em balançar ali a parte romântica e a parte dos andamentos um pouco mais pra frente. Tá aí, porque, é, eu, eu, na verdade, Leandro, vou até te abrir aqui, na verdade, eu não, na época eu tava com o quê? era 2002, eu tava com 17 anos, eu, eu gastei esse CD, cara, de verdade, assim, eu gastei esse CD e juntamente com ele, que eu tô vendo aqui na lista, que é uma produção tua também, que é o CD de 2002 do Swing Simpatia, que aqui em Porto Alegre é uma coisa engraçada que quando eu entrevistei o Luciano Becker, ele falou, cara, a gente não sabia que a nossa música tocava aqui. Então eu queria, eu queria que tu falasse desse projeto também que tudo anda junto, anda junto, ainda é cedo pra dizer bye-bye, né, que depois veio junto ali, a gente vai chegar ali, mas é por você do Sorriso Maroto, que é uma versão lá, acho que é do, é do Frejá, eu acho, né, Frejá, se eu não tô enganado. isso, isso. e também tem toda noite que é um sucesso do Swing Simpatia, que aqui em Porto Alegre só se dava isso na Rádio Aldorado, na Rádio Cidade, nas rádios que dominavam aqui na época. Eu queria que tu falasse dessa tua parceria com o Swing Simpatia. Então, engraçado, porque o Swing Simpatia, o Imagina Samba chegou pra mim através do Luciano. Sim. Luciano foi quem falou bem de mim e pros meninos e eu produzi o Imagina Samba. E aí eu vi que o Suel tinha várias músicas boas e tal, e o o Swing Simpatia tinha recebido uma proposta pra ir pra BMG Ariola, na verdade. Na época, o Sérgio Bittencourt era o diretor artístico. E aí me chamou lá, vamos fazer um disco e tal, dos meninos e tal. E aí, mas ainda não tinha um contrato ainda, era uma coisa que ele sonhava e tal. Ele falou, vamos fazer, faz umas músicas aí, eu quero ouvir e se eu gostar, o contrato. E aí eu fiz Independente, junto com o Crispim, que era o empresário na época, fizemos três músicas e entre elas, o produtor do grupo, produtor de estrada, que nem fazia música, falou, fiz uma música. Falei, como assim, tu fez uma música? Tu é compositor? Ele falou, não, não sou compositor não, mas eu conheci um amigo aqui e tal, teve uma história minha, fiz uma música. Posso te mostrar? A gente ainda ficou caçoando, ele até já faleceu, Marquinhos o nome dele. A gente ficou caçoando dele, pô Marquinhos, tu é compositor nada, tu é produtor e tal. Não, mas eu fiz uma música, quero te mostrar, eu quero te mostrar. Insistiu tanto, que no final da reunião, a gente até caçoando, falou, mostra aí tua música. E ele cantou o refrão lá, toda noite eu. Aí, beleza, acabou a reunião de repertório, fomos embora pra casa e essa música não saia da minha cabeça. No dia seguinte, eu acordei de manhã com esse refrão na cabeça e essa música não saia da minha cabeça, não saia da minha cabeça, até que eu cheguei na reunião do dia seguinte, onde a gente já ia fechar o repertório, eu falei, cara, tem uma música que não sai da minha cabeça, isso deve ser um aviso, vamos gravar essa música. Os caras até riram, pô, sério mesmo e tal. O Luciano foi quem pegou o cavaquinho e tocou a música de novo e falou, realmente, a música é boa. A música é chiclete, gostei, o refrão também ficou na minha cabeça e aí a gente peitou de gravar. E aí a música foi um estouro que a gente não esperava aqui no Rio de Janeiro, onde você chegava, todos os grupos de pagode que estavam tocando a música. A música eu acho que estourou antes na rua do que no espagode. Primeiro no espagode, depois foi pra rádio. Foi pra rádio. E essa música custou a contratação deles na BMG. Aí o Sérgio contratou e aí já é o disco Tem Porquê e várias outras músicas. Então, eu fiz, os discos que eu fiz do Sim, Simpatia, também estouraram muitas músicas, Namorada Nota 10, Esfelina, Porquê, Toda Noite, assim, na verdade... Encaixo Perfeito na... Exatamente. Encaixo Perfeito entrou na novela, né? Entrou na novela. Isso. Eu pedi o Picotec me mostrasse umas músicas e falei, tem a música que o Reinaldo já gravou e tal. E eu queria trazer o swing mais pra esse lado, porque o swing era essa onda mais do samba e do pagode mais consistente, digamos assim. E aí, regravei Encaixo Perfeito e entrou na novela. E o Porquê, também, do Nenel, também foi uma música que todo mundo resistiu pra não gravar. E eu e o Serginho do Tenku batemos o pé, porque eu via nela já... Hoje eu consigo ver o que eu sentia na época. Ela tem essa linguagem do sertanejo, né? Porque se você ouvir, é um sertanejo. E aí, a gente gravou, eu via que a música tinha uma emoção, não sabia explicar o que que era. E depois eu vi que ela tinha uma linguagem que não era muito do pagode, era mais dessa onda do sertanejo e tal. Sim. E a música também andou muito aqui. Tem um áudio aqui gravado deles que toca aqui na FM o dia que é... Dessa música lá na antiga via show, rapaz, é um negócio absurdo. Sei lá quantas... Quantas mil pessoas tinham ali cantando essa música. Muito bom. Caramba. É, e fizeram um trabalho aqui no Sul muito bonito que marcou aí a rapaziada até hoje acompanha aí o Sorriso Marou devido a esses dois discos. Depois teve uma continuidade que a gente vai falar depois, mas esses dois discos foi um estouro aqui pra nós. Abraço aí pro WC Santos que tá curtindo a gente, Cleber Robson, curtindo a gente diretamente de São Paulo, Zona Leste. Mandando abraço pra ti, Leandro. Cleber Robson. Opa! Cleber Robson. Obrigado aí pela audiência, pelo cara. Obrigado por todo mundo aí que tá com a gente. Amanhã já vai estar no YouTube, editadinha, todas essas partes que a gente pausou aí e vai ficar pra sempre essa entrevista. Então, todas as perguntas que vocês tiverem, manda pra gente. Já vou fazer a do WC aqui que é uma pergunta que já tá anotada aqui pra se fazer que é sobre o Prata. Já já a gente vai estar falando sobre isso. Sapuca, vamos lá, 2003, a gente continua em 2003 aí pra 2004 e aí eu queria que tu falasse do CD do grupo Kiaquinos. Quem era o divulgador? Eu queria que tu fazia essa pergunta pra ti, Leandro. Como é que funcionava essa questão do divulgador aqui no Sul? Porque tu, os teus produtos que tu produziu, Imagina Samba foi Estouro aqui, Swing Simpatia foi Estouro aqui, Sorriso Maroto foi Estouro aqui, isso tudo no mesmo ano. E aí, eu vou te falar um grupo que às vezes o pessoal fala que é o grupo de uma música só, eu discordo, porque eu gastei esse CD também, inclusive fiquei sabendo um ano atrás que o Serginho fazia parte desse grupo, que eu até então não sabia, que é o grupo Nascente. Queria que tu falasse desse CD também e como é que funcionava esse trabalho pra chegar aqui no Sul, porque ele já chegava meio que engatinho, tudo certo, tudo pra acontecer, né? Bom, primeiro eu vou te contar uma curiosidade bacana desse grupo, né? Esse grupo que é o Nascente é um grupo que era empresariado pela minha atual sogra. Eu conheci a minha esposa nesse CD. Caraca! O Serginho da Gold, que é irmão da minha esposa, tocava pandeiro nesse grupo. Caraca! Então você vê como é que é o destino e as coisas quando tem que ser, como elas acontecem. Eu me apaixonei pela minha esposa durante esse CD, a minha esposa na época mais nova, né? Sim. e nem pensava e nem imaginava que um dia casaria com ela e a gente ter uma filha. Sim. E o Serginho também tocava pandeiro e hoje é o número um aí do pagode como empresário. Sim. Então pra você ver como é que Deus escreve certo por linhas tortas. Não sabia disso, não sabia, não sabia, juro que não sabia. O Serginho é meu cunhado, né? O Serginho da Gold é meu cunhado. E aí, a minha sogra me procurou na época que como eu já tava fazendo acertando alguns CDs, era o produtor do momento. Sim. Como diz o Biravai, como diz o Biravai, me encarna. Então é o produtor do momento. Não tem nenhum disponível, você é o que tá no momento disponível. É você que vai fazer. E aí, ela me chamou pra produzir. Tinha um leco que cantava, que tinha uma maneira bacana de interpretar também. E eu tava com essa música guardada comigo, essa paixão, porque eu sabia que essa música tinha um apelo muito bom. Sim. E aí, quando ela apareceu, eu falei, cara, chegou a hora de eu dar uma força e tal. Gostei dos garotos também, o Ilcinho, que hoje toca de músico lá no Diogo Nogueira, já era bom músico e tal, e já mostrava um talento bacana. O grupo era bem arrumadinho. Sim. E aí, eu falei, pô, eu vou dar uma força aqui e vou botar esse hit que tava guardado comigo, que era o SOS Paixão. Mas eles tinham outro sucesso. O Mira tinha feito um disco dele já que tinha estourado a música do Meriti, é tanta. Ele já tocava por aqui e tal. O grupo também já tinha, já tava quente por aqui, pelo Rio de Janeiro, assim, só dei mais um empurrão. Mas era um grupo bem bacana, assim. a gente conseguiu fazer um trabalho bacana. Ele tocou muito aqui, viu, Leandro? É que, na verdade, quando eu falo pra ti, é a mesma coisa que eu falei pro Prata. Tu deveria estar em outra vibe, muito grupo te procurando, muita coisa, não existia a internet da força que é hoje. Então, eu vou te dizer, esse CD do Nascente tocou muito, Noite de Verão, tocou até o Refém, que depois foi gravado pelo Tenta Samba também, teu Refém tocou muito aqui. E eu queria... Pode falar. Não, você me perguntou a questão do divulgador. Isso. Como esses grupos todos eram independentes, eu coloquei num selo novo que começou aqui no Rio de Janeiro chamado Futura. Era um selo que depois virou uma gravadora pequena independente. E o Carlin Nogueira, que era um dos donos dessa gravadora, ele tinha trabalhado em multinacional, ele sabia os caminhos de divulgação e ele sabia onde trabalhar também. Acho que grande parte desse sucesso do Imagina Samba, do Sociedade do Samba e do Tenta Samba, o Carlin Nogueira que sabia que Porto Alegre já era forte na cena e fazia, devia ter muitos amigos aí também nas rádios, fazia com que esse material chegasse aí para o sul. e na parte da DEC também o João Augusto também, eu lembro que nas reuniões de divulgação e nas reuniões com o próprio Bernardo Miller, ele falava que as praças que ele fazia questão de tocar no início era Rio, São Paulo e Porto Alegre. Eles já viam a força no Estado. Sim. Então acho que foi uma grande sacada também, além da futura do João Augusto de mandar esses produtos para aí e essa coisa voltou para cá e continuou voltando até o Ferruge mesmo, aí já era bem conhecido aqui e a gente ninguém ainda tinha noção do sucesso que já fazia aí. Então acho que o sul, como o Rio e São Paulo tem uma grande, hoje Belo Horizonte também, que é uma grande força no Sama e no Pagói. Tá aí, estamos ao vivo aqui com o Leandro Sapucaí na Rádio Nova Metrô. Obrigado a todos que estão com a gente, Cris Fraga, curtindo a gente diretamente em Rio Pardo, o René Alexandre também mandando abraço, já já vou fazer as perguntas aqui também, já já vou fazer as perguntas aqui que o pessoal está mandando, mas deixa eu apressar um pouco aqui porque já é 7h34 aqui em Porto Alegre. Estamos aqui recém em 2004, queria te fazer uma pergunta em cima desse ano, Leandro. Tu me falaste que tinha essa composição guardada aí, e agora a pergunta é sobre isso. Tu tinha essa composição guardada e tu viu o grupo Nascente, a cara do SOS Paixão para o Nascente. Tu tem muitos grupos que tu produziu aqui, o grupo É Natural, que dizem que tem umas 6, 7 músicas do Suel, né? Isso. O Tô Chegando aqui também do Vavá, tem música do Suel, se eu não tô enganado, que é chamada Cobrar. É, chamada Cobrar, isso. Isso. O Refla também tem uma lá, se eu não tô enganado, é uma faixa lá, tem que falar da... Na FM vai tocar uma história que acabou e tal. Essa eu não vou lembrar o nome, mas também tem. No Refla também tem música de Suel. E aí eu vou te fazer a pergunta em cima disso. A tua parceria com o Suel era muito forte nessa questão de composição? Então, na verdade, eu não tinha uma parceria com o Suel, na verdade. Todos aqueles compositores que estavam ali perto de mim, nessa época eu gravei muito. Gravei Charles André, gravei Suel, gravei Picolé, gravei... Rosil, gravei muita gente que, na verdade, ficava ali mais perto de mim por uma questão de eu estar produzindo muito nessa época. acho que o meu diferencial no repertório é porque, como eu ainda tenho esse vício de ouvir música inédita diariamente e continuo separando material de acordo com quem eu acho que parece, independente se eu vou produzir ou não, isso é uma terapia, digamos assim, quando o artista vem pra mim e eu já tenho, agora mesmo, quando eu produzi o disco do Tiago Soares, por exemplo, eu já tinha recebido o material dele e me interessei pelo material, me interessei em trazer ele pro meu escritório e tal, e ele acabou assinando na Gold, mas eu já tinha a certeza de que ele tinha ali 10 músicas boas pra fazer um bom trabalho. Então eu venho pesquisando música de muito tempo, assim. Sim. Então o Suel, nessa época também, você imagina, um moleque com 18 anos começou a gravar e começou a ser gravado e começou a ver que a vida dele poderia mudar, você imagina com que vontade que esse cara não passou e em que proporção que ele não passou a produzir a compor também. Então, acho que por isso ele foi tão gravado. Acho que todo compositor teve esse momento, acho que o Riquinho teve esse grande momento de compor muito em grande escala e acertar muitas músicas seguidas, o Charles André, o André Renato, o Delcio Luiz, todos esses artistas, esses compositores, se você reparar, ele teve ali um momento onde ele compôs muito e acertou muito. Sim. Então, acho que isso faz parte da autoestima, faz parte do momento de criação também e o que o cara está vivendo. Leandro, te fazer uma pergunta, chegou a conhecer o Riquinho? Conheci bastante. Que legal, cara. Através do Bira Vahy, na época ainda era auxiliar do Bira Vahy, auxiliar de produção e o Bira já dava um destaque para ele. Fala, cara, esse garoto é fora do normal, esse garoto compor demais e tal. Até que o Bira colocou ele como intérprete do Alossom. Sim. O Bira tinha essas sacadas, né? Não, tu agora vai cantar. Até o cara ficava surpreso. Eu, mas eu não canto. Não, agora tu vai ser doido e tal. E ele provou que ele estava certo quando ele estourou o Supera na voz do Riquinho, no Alossom. Sim. O Bira tem que tirar o chapéu para ele. Ele é gênio. Leandro, eu vou fazer uma pergunta aqui para ti que eu faço para o Sarará todos os dias aqui no programa. Vamos ver se tu conhece isso aqui. De repente foi até ele que produziu, eu estou perguntando se ele conhece. Estou perguntando se ele conhece, de repente foi até ele que produziu. Eu ainda sou Seu brinquedo de amor perfeito É só me chamar que eu vou em qualquer lugar Eu nem quero saber Me entrego por inteiro E aí? Conheceu? Cara, fui eu. Foi o Bira que fez, né? Fui eu. Estou me recordando. Me ajuda. Grupo Sempre Moleque Paixão Diferente o nome Sempre Moleque Sempre Moleque Dizem que Dizem que ele hoje faz hoje ele é vocalista do RDN Então, é o Rogério que está cantando Isso Você me perguntou se fui eu que produziu ou o Bira Isso Isso é que eu fiquei Acho que não foi eu e nem o Bira Acredita Eu não sei quem foi que produziu Vou procurar saber com o Rogério aqui Eu sei que Lógico, eu identifiquei a voz do Rogério Mas eu não sabia se eu não me recordo quem fez esse CD se eu não me engano se eu não me engano foi o Neném Chama Neném Chama Se eu não me engano É Eu acredito que tenha sido o Neném assim Caramba, hoje a gente entrevistou o Neném aqui Hoje de tarde a gente entrevistou o Neném Isso, isso O Neném O Neném que fez o Rogério também cantando Batucada boa também no Samba pra gente também foi o Neném que produziu Caramba Eu não tenho certeza mas vou procurar saber te informar direitinho Mas eu acho que foi o Neném que produziu esse disco de Sempre Moleque Tá aí Essa música tocou muito aqui Encontro Marcado também Ah, bacana, bacana Tocou Esse time do Rogério é inconfundível Deixa eu Deixa eu passar aqui pra 2005 Tô pulando aqui Projeto Pagode da Laje Tô pulando Tem MPB no Samba Pulei aqui o Tenta Samba Oi Amor Que é um grande CD também Também Na Dec Disque também Essa senhora Essa mesma safra aí de Boca Louca Swing Simpatia Sorriso Maroto Era tudo artista que eu produzia pra Dec Tenta Samba foi um deles também Sim Pausando aqui Leandro Antes da gente passar pra 2005 Tu que trabalhou bastante Eu tô te fazendo essa pergunta porque às vezes eu tenho essa curiosidade eu entro ao vivo todos os dias então eu tento minar minha cabeça de informação Nessa época que existia essas gravadoras que dominavam o mercado o que que tu vê de diferente hoje tu vê alguma coisa eu vejo por exemplo eu vejo que o ao vivo hoje tá tomando conta às vezes o cover que é aquilo que eu falo na última entrevista mas eu queria que tu falasse a tua opinião que às vezes o produtor ele tem uma visão diferente de quem escuta que é o ouvinte eu queria que tu falasse sobre isso essa diferença de como tá saindo a música nova aí pro mercado Então primeiro eu acho que a internet ela ajudou ao artista independente assim sim o artista antigamente ele necessitava de ter uma gravadora pra ou o próprio investidor na época tinha uma coisa ou o cara arrumava o investidor e fazia um disco e depois ele tinha que chegar na gravadora ou a própria gravadora tinha os caras que levavam os produtos geralmente os produtores e a gravadora já apostava ali do zero sim hoje em dia a gravadora ela tem a chance menor de errar porque ela já tem um feedback da internet ela pega você ela pega vários outros que fazem um trabalho bem feito na internet e vê os números e já contrata baseado em números a maior prova disso acho que agora é o menos é mais é o de propósito são esses grupos que vem chamando a atenção pelos números então a gravadora fazia isso e a gravadora também investia de maneira diferente antigamente a gravadora pagava um divulgador que ia até Porto Alegre levava a música pra você ouvir e negociava com as rádios pros shows de rádio pra número de execuções e outras coisas hoje em dia não tem mais isso hoje em dia a gravadora ela é quase que uma sócia sua do artista quando eu falo sua ela passa inventaram os contratos 360 porque o número de cópias vendidas tinha diminuído muito até agora graças a Deus a internet também está ajudando no online então acaba que a gente voltou a vender de forma diferente mas voltou a ter bons números mas chegou uma época que ficou ali meio no meio do caminho então a gravadora propôs os artistas a ganhar no show também que é o tal do contrato 360 então tem segmento que não depende nada nada da gravadora que é o caso do rap porque eles conseguem ter uma geração um pouco mais antenada na questão dos vídeos e do da internet mesmo o samba hoje vem numa crescente com isso também já tem grandes artistas com bons números na internet mas a gravadora ainda é um sonho de consumo dos artistas ainda é como é que eu vou te falar uma conquista o artista se sente um pouco mais fortalecido quando ele tem principalmente uma multinacional por trás hoje em dia os artistas mais visionários digamos assim eles já preferem ter um próprio selo já preferem trabalhar no independente porque também surgiram as plataformas e o cara vê ali o relatório dele dia a dia o cara fica mais por dentro dos números então acho que tem uma coisa do sonho ainda e da conquista mas acho que numericamente hoje o artista está preferindo ser independente está aí estamos ao vivo aqui com o Leandro Sapucaí manda um abraço para a família para a tua família e pede desculpa para a esposa para os filhos não o Leandro que estava angustiado porque o negócio fica caindo ele fica fica coitado sofrendo abraço para o Leandro estou vendo ele está lá atrás o Leandro abraço para o Leandro que eu toco essa música aqui no Retro a gente tem um programa chamado Retro das 14h às 16h e a gente toca algumas músicas antigas e esse CD eu não sabia que tinha sido tudo que tinha produzido que é o Sandrinho é demais entrevistando o Thier aqui uns 3 anos atrás 3, 4 anos atrás eu entrevistei o Thier o Carlos Caetano e o Braga no mesmo dia e a gente estava falando sobre Cancun que é uma música que deu um problema deu um problema por causa que o grupo lançou em São Paulo o Thiaguinho lançou Brasil nesse CD do Sandrinho é demais tem várias músicas do mesmo CD do Imagina Samba lembra do CD do Imagina Samba proposta isso nessa época pergunta nessa época não dava problema o artista gravar mesmo a música do outro artista Leandro não dava problema sim mas sempre que eu vou fazer isso eu procuro dialogar com as duas partes sim e o CD do Imagina Samba ele já tinha acontecido algumas músicas dentro desse CD e eles iam fazer já um outro produto sim já tinham acordado se eu não me engano era até um DVD eles já tinham acordado pra fazer um outro produto e essas músicas elas iam ficar por dentro desse CD ali sim e não iam ser utilizadas e aí eu chamei o Swell e e outros compositores também que tinham dentro do disco de outras músicas que também estavam em outros lugares tem uma música Cidade Neon demais cara demais demais por sinal e eu tinha eu sempre achei que essa música merecia um destaque então chamei todo mundo e falei cara gostaria de aproveitar esse material assim acessado e as duas partes não se sentiram sim chateadas com isso não então foi uma coisa feita de comum acordo eu não concordo muito acho que hoje isso vem acontecendo com frequência música que já está quente na rua o artista vem carimba por cima quando ele é maior principalmente sim eu acho que isso é um pouco de falta de ética mas isso também o compositor e os artistas é que tem que se entender isso é só a minha opinião porque eu acho um pouco de covardia com um artista menor que as vezes tem chance de com aquela música mudar a vida dele e acabar sendo massacrado mas isso não é só uma opinião as pessoas opinião se tem uma coisa que a gente ainda pode ter é a opinião é a opinião mas mas eu acho isso mas ali nesse caso eu conversei com as duas partes assim e o Sandrinho cara eu tive a honra de produzir o Sandrinho hiper talentoso hiper criativo na questão dos cacos que a gente chama ali no final da música ficar criando ali em cima do refrão e cantando muito bem sempre muito competente nas interpretações é demais você que não conhece vai atrás Oi tocou Dima Nossa Senhora Oi aquela música Oi é hino aqui até hoje conhece Oi Sarará Oi Oi Nossa Senhora Eterno Namorado nome do CD gosto muito eu sempre quis saber e eu fiquei muito feliz que foi tu que produziu não sabia Leandro parabéns tô te fazendo uma pergunta de fã aqui de um cara que curte o teu trabalho é Goodbye tem uma música Goodbye Nossa Senhora que música é aquela Goodbye que música é essa muito boa demais tu gosta demais tu gosta demais o Sarará tá te mandando um abraço aqui é muito teu fã manda um abraço pra ele ele é muito teu fã tem todos os CDs aqui originais vocês fazem um trabalho muito bacana aí desde muito tempo aliás até os meus CDs quando eu não sabia onde achar eu ia lá procurar o Júlio Nobelo já botou lá e tal falava pra galera que queria ouvir alguma coisa eu falei vai lá no canal do Júlio Nobelo que ele já postou esse CD que legal principalmente o cotidiano é o cotidiano é demais cara demais aí vamos lá paramos em 2005 mandar um abraço aqui pro Ricardinho que mandou a lista dos grupos primeiro CD solo primeiro CD solo do Leandro Sapucaí eu quero que tu me diga quando foi já passei vai chegar já passou vai chegar aí 2005 pra 2006 2005 pra 2006 foi lançado em 2006 mas eu gravei final de 2005 qual o nome do CD? cotidiano cotidiano tá aí Leandro eu queria que tu falasse agora dessa parte tua de produtor cantor como é que surgiu essa ideia que é uma pergunta que eu sempre quis fazer pra ti como é que surgiu essa ideia porque eu olho o teu 2002 2003 2004 eu acho ele muito louco é muito produto bom é muito artista estourado e como é que tu conseguiu fazer essa parte de artista eu não cheguei tem muita coisa aqui que eu quero perguntar pra ti mas eu queria fazer essa pergunta pra ti de como é que foi essa ideia de se tornar cantor né então na verdade como eu te falei eu sempre ouvi muita música inédita e chegava esse material do cotidiano que é um material 80% político assim digamos assim samba político samba crítico eu já recebi eu já recebi esse material mas ninguém queria gravar esse material acho que eu cheguei a te contar que eu eu fui chamar pelo Sérgio Bittencourt pra tentar produzir um álbum do Dudu Nobre mostrar um repertório pra ver se eu tinha condições de produzir um álbum do Dudu Nobre e eu levei essas músicas pra uma reunião de repertório e lá o Sérgio foi muito transparente comigo falei cara não tem nada ver isso aí e tal a gente tá o Dudu também é compositor e tal eu queria você na produção mas acho que era mais uma coisa por dentro de um trabalho que o Dudu já vem fazendo eu saí de lá um pouco frustrado mas também entendendo lá do Sérgio Bittencourt e liguei pro Jotinha que é meu amigo de anos e eu já tinha falado pra ele que tinha aparecido essa chance da gente produzir o Dudu eu já queria distorcer um pouco a minha produção do Pagode Romântico pra fazer as coisas mais do samba e aí nessa época o Jotinha foi quem falou pra mim porque você não grava eu falei porque eu não sou cantor eu canto não, mas você não canta no estúdio aí faz a voz guia às vezes eu falei não, faço porque o cara não decorou a melodia mas era uma coisa sem seriedade no sentido de cantar realmente e aí fiquei com isso na cabeça mas na época a gente tinha muitas horas lá na companhia dos técnicos que era o estúdio que eu gravava também tinha muita fita de duas polegadas porque acabava sobrando e enfim eu tinha todas as ferramentas ali na mão sem custo nenhum pra poder fazer um produto e aí a Laís e o Boris também botaram essa pilha vamos embora vamos fazer e tal e aí a gente entrou no estúdio e eu gravei aquele repertório que eu tanto gostava eu já sabia todas as músicas de Coy Saltear que era ainda vou ler nos jornais que era polícia e bandido que era bala perdida que era tá tranquilo o choque a gente entrou a Laís e o Boris meio que me ajudaram ali na produção porque eu sempre achei muito difícil o artista produzir o próprio trabalho então eu sempre achei que tinha que ter alguém ali de fora pra dizer, ó, tá bom, tá ruim tá muito, tá pouco e tal e aí a Laís e o Boris que assinaram a produção desse disco aí desse disco cotidiano caraca, que história que o Carlinhos Nogueira que era esse o divulgador que eu te falei que era o dono da futura levou esse disco esse disco só era pra dar pros amigos músicos só que o disco começou todo mundo gostar e achar bacana era um disco diferente porque tinha umas inserções de áudios de filme e outras coisas trilha sonora e aí esse disco bateu na Warner no presidente era o Condé na época e ele quis me contratar e eu tocava com o D2 tava muito bem lá no D2 de músico caraca e não tava pretendendo virar artista mas aí a coisa aconteceu o próprio D2 até participou por isso porque eu tava trabalhando com ele na época e ele tinha a parte do rap na música eu falei pô, tu não quer fazer a parte do rap não? aí ele fez e a coisa deu muito certo saiu nas capas de jornais e teve um estouro que eu tive que virar artista mas eu não tava preparado naquele momento nem o canto na verdade pra te ser muito sincero hoje é que eu me sinto preparado pra encarar tudo que eu passei nesses anos pra trás como como intérprete mesmo assim aí eu tive que ir estudando e correndo atrás do prejuízo pra poder tá preparado mas as coisas aconteceram muito rápido eu não tava preparado eu não consigo nem ouvir as minhas apresentações pra trás ao vivo porque comprometia muito como intérprete mas aí tive que correr atrás do prejuízo e hoje graças a Deus tô melhorzinho um pouco que legal que legal cara é aquilo que a gente fala é aula é aula é aula é legal cara é muito bonita a tua história viu Leandro é muito bonita a tua história é muito rica é muito rica aqui eu tô pulando agora que eu olhei aqui eu pulei um CD esse disco esse disco de samba né esse cotidiano abriu as portas pra eu poder produzir dois álbuns que são marcantes na minha carreira logo depois que é o álbum do Arlindo que é o álbum da Maria Rita e aí sim a entrada no samba né a entrada no samba isso exatamente que até então eu tava rotulado a ser um produtor de pagode de pagode até o próprio D2 falava ah só produz pagode romântico e tal tem que ouvir outras coisas tem que fazer outras coisas e tal e aí o João que hoje é da Rádio Mania falou vai atrás do Arlindo Arlindo é um puta de um talento tem que fazer um disco bacana com os cuidados que você tem na produção e foi um grande desafio que legal que legal cara é estamos aqui ao vivo abraço pro Fefe da Viola de Recife tá curtindo a gente abraço pessoal de Recife é Leandro Veríssimo do Santos Leandro Sapucaí é monstro faz toda a diferença nos dias de hoje onde as músicas e arte se tornou algo tão fútil e sem conteúdo ter um cara com a magnitude e o talento dele e a certeza que faz um samba bom de raiz nunca foi sorte sempre foi Deus uma mensagem bem bonita aqui que legal cara tem uma mensagem aqui também pode falar Leandro pode falar não assim que bom que algumas pessoas entendem que minha maior preocupação na música no samba é a mensagem é o conteúdo o meu trabalho talvez se eu tivesse me prostituído talvez eu tivesse feito até mais sucesso mas eu nunca me preocupei com o sucesso ou com a fama eu sempre me preocupei em fazer um samba e ter um hormônio orgulho da minha discografia olhe pra trás o DVD Favela Brasil 1 e 2 o Disco Otidiano o Malandro também ama e o Sapuca 10 agora o projeto Roberto Ribeiro são projetos que eu realmente sou apaixonado por eles e acho que um dia eles ainda vão ter um destaque maior porque realmente são obras de arte que foram feitas com muito cuidado e eu vou já te dar você em primeira mão Júlio Roberto já que me deu essa oportunidade eu começo a gravar na quinta-feira agora um projeto Leandro Sapucaí cantando músicas do Sergini Meriti esse projeto vão ter 5 músicas inéditas e eu vou gravar mais 20 regravações vão ser 25 músicas e eu pretendo fazer essa turnê junto com o Sergini Meriti a quem eu devo muito e pra mim é um dos maiores compositores do Brasil ao lado do logicamente do Arlindo Cruz também que é um compositor também que eu tenho todo respeito que também me deu grande sucesso esses dois se eu pudesse fazer uma turnê com cada um eu faria mas essa do Meriti a coisa tá bem quente e a gente começa a gravar o samba acústico do Leandro Sapucaí vai ser baixo acústico piano vai ser um projeto bem musical e só com músicas do Sergini Meriti onde vão ter 5 inéditas a primeira inédita vai ser gravada na quinta-feira que legal eu vou te entregar em primeira mão pelo fato de você me dar essa oportunidade e eu estar dando essa notícia aqui para os meus fãs também tá aí ó notícia boa hoje de manhã eu estava falando do Sergini Meriti já aqui junto com o Dema toquei Doce Tentação que legal que legal que novidade boa aí para os nossos amigos aqui e fãs do Leandro Sapucaí ó fala sobre a produção feita com o Mente não mentira Mente Solta foi tu que produziu não Mente Solta não não Mente Solta não foi o violão lá do Tenta Sambo eu sempre esqueço o nome dele Miranda Miranda foi Miranda eu acho eu acho eu também acho que foi Teus Teus e se tem história na música grande Sapucaí Teus tá curtindo a gente aí todo mundo ligado na gente deixa eu passar aqui Sapuca tu falou uma coisa ali uma situação que eu quero que tu me encaixe ela aqui na questão de linha do tempo quando é que tu paraste quando é que tu paraste não quando é que tu entrou na banda do do D2 consegue lembrar pra gente aqui como é que foi? consigo sim na verdade nessa época eu tava produzindo Sorriso Maroto a Laís foi primeiro a entrar na banda porque a Laís tocava numa banda de rap só de meninas tocava percussão ela foi convidada pra fazer uns shows com essa banda e participou de um festival de rap em Niterói onde o D2 estava presente e chamou ela pra trabalhar na banda com ele logo depois o D2 recebeu um convite pra fazer o Luau MTV caraca e era a primeira vez que o D2 ia transformar o som das picapes e tudo pra um acústico e a Laís falou pô meu irmão tem uma experiência meu irmão é sambista e tal e o meu irmão tem essa experiência de estúdio e tal e aí o D2 me chamou nessa época já tinha uma galera ajudando ele do One já tinha uma galera bem experiente lá e o D2 me chamou pra fazer esse Luau com ele tocando percussão e ajudar ali nessa transformação de eletrônico pra acústico sim e aí a gente fez isso ali também por ali 2005 voltando um pouquinho né 2005 e aí logo assim que acabou esse Luau ele me chamou pra entrar na banda caraca que legal e aí eu passei a tocar com ele de 2005 também pra pra 2006 2005 eu já tava na banda tocando 2006 2006 eu fui pra Europa com ele fiz a turnê do A Procura da Batida Perfeita depois vinha o DVD mas no DVD eu não pude gravar porque eu tava produzindo um DVD do Sorriso sim e a galera que gravou e ficou na banda depois também depois eu voltei na banda de novo essa história é bem bem complexa cara tá aí a gente tá conhecendo aqui um lado teu aí que não ia pra mídia né a não ser os próximos que conhecem o Sapuca é eu eu queria mostrar mais perto essa linha do tempo aqui de grandes CDs produzidos de 2002 pra cima até 2008 aqui 2007 imagina samba ao vivo sambista perfeito sambista perfeito foi o Leandro Sapucaí sambista perfeito foi o Leandro Sapucaí gente sabia disso é que doideira sambista perfeito eu batuques e romance batuques e romance também fui eu que produzi que tem o bem né na verdade os dois álbuns que eu fiz com a Linda a gente estourou grandes músicas sambista perfeito tem madureira tem o próprio sambista perfeito e no batuques e romance tem o bem que é uma música também que marcou a minha carreira de produtor Sapucaí vamos lá deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem importante uma grande dificuldade que a gente enfrenta uma grande dificuldade uma grande dificuldade que tu enfrentou ao pegar um artista como o Arlindo vindo de lógico que tu já tinha produzido um CD de samba podemos chamar o Revelação primeiro aquele CD primeiro lá primeiro da história lá antes do Sorriso já era um CD de samba mas tu chegar depois de produzir diversos artistas de pagode e lógico produziu o teu trabalho autoral como é que foi chegar no Arlindo Cruz assim um momento assim que tu que tu sentiu cara olha eu estou aqui produzindo o Arlindo Cruz acho que tu sentiu isso né então na verdade eu fui em busca de produzir o Arlindo que como eu te falei o João sim que sempre me deu muita força me mostrou alguns caminhos dentro da música me chamava a atenção sempre para as obras do Arlindo e falava para eu produzir a galera do samba vai atrás da galera do samba e tal e aí o Arlindo ficou ali num momento meio sem gravador e tal não passando por um momento um pouco mais complicado nessa questão da discografia e aí eu fui atrás do Arlindo e pedi para produzir o disco dele o Bernardo já estava de empresário e o Bernardo como eu te falei a gente fez muito sucesso nessa parceria nossa e aí o Bernardo junto comigo conseguimos convencer o Arlindo a gente produzir sete faixas ele não permitiu a gente fazer um disco inteiro falou vamos fazer o seguinte a gente faz umas músicas a gente vai entender ele também não estava muito seguro não porém quando eu já tinha uma noção de que o fã do Arlindo queria escutar a poesia mesmo ele queria escutar do Arlindo a maior capacidade de composição do Arlindo e o Arlindo pura influência talvez de gravador e de mercado estava muito olhando só para o lado romântico o pessoal só quer romântico o pessoal quer ouvir romântico e tal falei cara acho que não acho que a galera quer ouvir de vocês justamente o teu diferencial que é a tua caneta mesmo e vamos vamos ouvir o que que você tem e aí nas audições a gente fez algumas audições ao vivo e eu pedi para que ele fosse no estúdio e gravasse todo o material que ele tinha e ele me deu dois CDs inclusive eu vou reivindicar que um desses CDs o Gabriel Pensador pegou emprestado e não me devolveu e eram CDs de música inédita do Arlindo e nesse CD foi onde eu vi Madureira que é o sambista perfeito ouvi que é o meu lugar desculpa que está no sambista perfeito ouvi o sambista perfeito ouvi se liga que o Brasil é isso aí que ele gravou com D2 esse disco tem várias músicas que estavam naquele CD e quando eu voltei para ele falei vamos gravar essas músicas aqui ele falou pô sério tem coragem será que é isso mesmo mas sempre muito orgulhoso daquilo ali que tinha feito e que graças a Deus alguém estava apostando também nessas músicas assim nós gravamos as sete quando eu levei na deck eu e o Bernardo foi contratado imediatamente pela deck disco e aí nós fomos para a deck depois para terminar esse disco lançamos pela deck depois ia ter um DVD aí teve um percalço com a questão da Maria Rita e tal eu não produzi o DVD depois ele me chamou de volta para produzir o Batucos e Romance então a minha parceria com a Linda é bem de sucesso e foram dois discos marcantes e também foi um dos dos artistas mais talentosos com quem eu já trabalhei tá aí para Leandro deixa eu te fazer uma pergunta aqui tu 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 tem o teu preferido eu sei que é difícil mas tu tem o teu disco preferido assim o número um da tua carreira que tu pensa assim esse é um é um trabalho que merece merece todo reconhecimento tu tem esse disco Prateado tinha seis fez uma lista de seis aqui para mim como eu te falei eu tenho alguns preferidos tem os meus também como eu te falei aqui os dois DVDs que eu fiz são DVDs que de uma grandeza primeiro pela minha pela minha ousadia no fato de botar os atores para interpretar as músicas isso eu acho que é uma coisa inovadora ninguém fez e eu fiz como eu te disse eu nunca tive empresário também então tudo para mim ficou um pouco mais sofrido esses dois DVDs custaram muita grana custaram muitas noites de sono e são dois DVDs realmente que eu olho e tenho um orgulho muito grande como eu te falei o Sambista Perfeito é um disco marcante na minha história pelo desafio e o álbum da Maria Rita também foi um grande desafio para mim a nível de sonoridade trabalhando com artista também que não é do samba que acabou se tornando sambista mas foram álbuns que realmente foram marcantes na minha carreira no Pagode também tem vários assim mas acho que eu vou ficar com esses quatro que eu te falei Sambista Perfeito Samba Mil Favela Brasil 1 e Favela Brasil 2 tá aí eu nunca me esqueço uma vez no Facebook o Tyson Tyson jogador do Inter aqui me chamou me pedindo Junior nunca tinha falado comigo ele e ele falou Junior tudo bem eu tudo o Tyson será que é o Tyson é o Tyson aí ele cara manda o teu Whatsapp eu queria eu queria que tu me mandasse o Favela o CD Favela volume 2 do Leandro cara eu não acho lugar nenhum ele tava jogando lá na Rússia eu acho na época e eu claro mas lógico e aí eu nunca vou me esquecer ele curte muito aquele CD aquele projeto esse DVD ele teve um problema muita gente não viu esse DVD eu até vou tentar com a Sony Music ver se a gente pega esse DVD porque era distribuição da Sony eu não era artista da Sony mas era distribuição da Sony quando ele foi pra autoração ele voltou mono e ele foi pra rua mono quando eu botei em casa eu falei caramba o DVD tá mono e pedi a Sony que recolhesse o material e isso me deu um desânimo fiquei muito triste porque era um DVD que eu tava acreditando muito então esse DVD quase ninguém ele não teve alcance e ele é ele é o Favela Brasil 1 mais bem acabado digamos assim a gente se preocupou com mais alguns detalhes que no Favela Brasil 1 acabou passando batido então por isso que muita gente não chegou mas agora graças a Deus várias músicas estão voltando como Cuca Quente foi uma música que estourou que tava lá nesse DVD sim como Vida Que Segue que depois o Zeca gravou eu gravei primeiro né nesse álbum então eu fico feliz porque de certa forma as músicas conseguiram ultrapassar a barreira do não lançamento e chegar ao conhecimento das pessoas Leandro a Favela Favela Fashion Week chegou pra ti de que jeito? consegue lembrar? consigo lembrar o Clayton Persona me mandou uma mensagem no início da madrugada me falando que tinha uma música que eu gravava essa onda de Favela e tal não sei o que e que tinha essa música que tava muito estourada lá em São Paulo com o Nego Branco cantando no grupo dele ainda ele era do grupo reunião de amigos e aí eu ouvi essa música e aí eu ouvi essa música nessa mesma madrugada e como eu te falei perguntei se podia gravar se não ia causar nenhum nenhum problema e tal e aí eles também foram não, lógico que não vai até ajudar vai ser bom e tal tinha a coisa dos compositores também querendo que a música chegasse a um a mais longe digamos assim um número maior de conhecimento de público e aí eu gravei foi uma música que eu me identifiquei assim que eu ouvi falei realmente e tal fiquei meio na dúvida porque ela ela foi feita criada e gravada no andamento um pouco mais pra trás e aí eu liguei pros compositores pra falar que eu ia botar ela um pouquinho mais pra frente se eles iam ficar chateados também quando eu mandei eles falaram pô, tu botou uma pegada mais animada e tal não sei o que mas também ficou bacana e aí eu lancei e graças a Deus a música deu um resultado bem bacana uma música que tocou muito São Paulo também na minha voz a 105 São Paulo tocaram sei lá cinco vezes por dia então foi uma maneira também do meu trabalho entrar em São Paulo bem representada assim tá aí tem várias perguntas aqui vamos começar a fazer as perguntas aqui o Jaime Somogi curtindo a gente pergunta pro Leandro se ele acredita nessa nova geração do samba se essa nova geração tem condições de fazer a sua história assim como exalta catinguele negritude raça raça negra etc tá aí feita a pergunta então Jônio no outro dia até ouvi algumas declarações que eu não concordo aliás alguns produtores tem essa tem essa coisa de que as músicas antigamente ficavam e agora a galera tem que fazer música pra ficar eu não concordo eu acho que tem música acho que a cada década eternizam-se algumas algumas canções assim sim acho que a essa geração também como você falou teve o pagode 90 teve mas logo depois você falou no ano 2000 de 2000 pra frente apareceu vários grupos que estão na cena como Sorriso Maroto e outros vários artistas depois você tem já outra geração que é do Mumuzinho do Ferruge do Dilcinho e no samba a mesma coisa também você tem hoje Tiago Soares você tem o João Martins você tem o Renato Milagre você tem vários artistas aqui que eu posso citar que também estão dando continuidade a nossa Xande de Pilares Diogo Nogueira enfim a gente tem tem grandes artistas que surgem tal eu acho que a gente tem que respeitar o antigo sem ter medo do novo a gente não pode também diminuir ou dizer que só eu que fui lá atrás que fiz sucesso só eu que fiz bem não tem muita gente fazendo bem aliás a garotada ganhou um grau de profissionalismo também que eu acho muito bacana de moleque que trabalham pra caramba de moleque que estão conseguindo mudar a vida da família deles através do trabalho deles então eu sou um cara que eu aposto muito no novo hoje meu filho trabalha comigo e eu vejo muito garoto novo fazendo muito muito bom trabalho assim então eu acho que a gente tem que dar oportunidade a gente tem que incentivar e a gente tem se possível também fazer parceria com a nova geração porque a nova geração também ensina muita coisa pra gente eu tenho aprendido aprendido muito nesses últimos anos aí com a nova geração tá aí tá respondido Carlos André tá fazendo uma pergunta na verdade tá fazendo essa pergunta desde semana passada não consegui fazer mas vamos lá fala Júnior sobre a desunião dos artistas no samba se existe né na questão das redes sociais essa pergunta é do Carlos André eu já dei minha opinião queria saber aí a do Leandro Sapucaí existe essa desunião Leandro eu não eu não assim eu não presto muito atenção nessas coisas também não pra ser sincero eu filtro muito o que eu vou consumir né então tem coisa que eu não perco muito meu tempo assim aliás a questão minha na internet ela é muito mais de pesquisa musical do que de fofoca de assuntos que não eu também sou um cara muito reservado assim o meu Instagram o Leandro Sapucaí ele é totalmente voltado só para o trabalho eu não tenho eu não exponho a minha vida particular e também não fico procurando saber dessas coisas não perco meu tempo acho que isso aí é perder tempo assim a gente tem uma vida a vida já é muito curta pra gente perder tempo com bobagem então a internet eu uso pra trabalhar acho que é uma ferramenta maravilhosa porém essas coisas eu não procuro ficar dando ênfase nem ouvindo e nem prestando atenção nisso não tá aí estamos aqui falamos um pouco agora sobre as perguntas que o pessoal tá mandando na minha opinião existe sim ninguém dá moral pra ninguém diz a Jaime aqui tive que sair um pouco perguntou sobre os compositores vamos sambar aqui de Porto Alegre abraço pra rapaziada do grupo vamos sambar curti muito teu projeto Deco Silva perguntando pra gente essa pergunta Leandro é a pergunta que eu mais recebi aqui em relação a quando saiu pra rua a tua entrevista como é que tu tem feito com as composições tu recebe tu tem um e-mail tu como é que funciona essa parte e quem quiser mandar músicas para o Leandro como é que funciona então assim primeiro só pra deixar claro eu não estou produzindo em grande escala não sei se sim a gente vai falar disso aí eu diminui bastante eu hoje filtro muito o que eu vou produzir eu te falei agora eu fiz dois discos de dois autores que é o Thiago Soares e o João Martins são discos maravilhosos que já estão disponíveis aí nas plataformas e estou preparando esse meu álbum agora com muito cuidado com muito carinho mas eu não deixo de ouvir música inédita até porque eu acho que faz parte do meu trabalho o e-mail é o lesapuca arroba hotmail.com lesapuca l-e-s-a-p-u-c-a arroba hotmail.com eu recebo e escuto todas as músicas tem gente que às vezes me pede para responder o e-mail aí já vem a segunda parte eu não escuto música na frente do compositor ao vivo e também não comento sobre as composições porque como eu te falei às vezes a música é boa para um certo artista eu acho que não existe música ruim existe a gente achar para quem foi feito e até quem aquela música tem que chegar então às vezes o cara fala tu gostou da música eu gosto de todas as músicas que eu ouço eu só preciso entender para quem e qual o objetivo que ela foi feita essa música é mais radiofônica essa música está mais para o lado do conteúdo essa música é para um artista mais comercial essa música é para um artista mais underground então eu acho que toda música ela tem um caminho e ela tem para quem ela foi feita então às vezes o cara me responde aí eu não respondo dá para saber que eu vou ouvir e só vou entrar em contato se por acaso eu escolher ela para um repertório e aí sim eu vou entrar em contato e falar a gente gostou da música e tal artista tal quer gravar e aí sim tem um contato mas eu ouço e recebo e gosto de receber essas músicas sim Leandro em cima disso tu tem algum 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 deixa eu fazer a pergunta direitinho tem algum jeito de que tu gosta de receber essas músicas ou simples voz e violão já serve sinceramente eu não gosto eu não gosto de receber a música produzida porque essa música acaba te induzindo a um outro caminho às vezes e às vezes o arranjador também tem um gosto e uma característica dele de de arranjar ali então às vezes ele até vamos dizer ela desvirtua o caminho dessa música então eu prefiro ouvir o próprio compositor cantando voz e violão outra coisa que eu gosto de ouvir é o próprio compositor cantando porque ele faz a melodia do jeito que ele realmente criou às vezes você bota um outro cara pra cantar por mais que seja um detalhe às vezes o cara muda um detalhe da melodia que faz toda a diferença então eu prefiro resolver o próprio compositor e voz e violão só tá aí ó caraca tu foi totalmente contra o que eu pensava às vezes eu falo é que na verdade é a opinião do Leandro né às vezes eu falo o pessoal já quer receber pronto tá aí voz e violão bem feitinho manda aí lesapuca arroba hotmail e aí você vai ter aí a sua música sendo curtida por um dos maiores produtores aí do nosso segmento é um bate-papo aqui fantástico Leandro quero te agradecer mais uma vez por estar com a gente aqui cara porque eu te agradeço tu é doido tu é doido nem fala isso eu sou muito teu fã e eu quero muito que as pessoas comecem a acompanhar essa tua história a gente está falando aqui de uma linha do tempo às vezes a gente está desorganizando essa linha do tempo porque tem a carreira de cantor a carreira artística do Sapuca que a gente vai chegar ali agora que é esses projetos de de 2016 2016 2015 que eu tenho aqui Paula Lima eu tenho deixa eu pegar aqui o que eu tenho aqui que eu quero falar Marcelo D2 canta Bezerra da Silva como é que foi isso como é que surgiu esse convite aí Leandro então na verdade esse ano aí eu conheci o presidente da IMI o D2 tinha saído da Sony depois de muitos anos e assinado um contrato na IMI e durante esses shows que nós fazíamos juntos aí que eu fazia parte da banda do D2 tinha um momento que ele cantava ali um pupurri de três ou quatro músicas do Bezerra o D2 tem um Bezerra da Silva tatuado na pele e tal e aí sempre eu falava e ele também falava pô meu sonho é fazer um disco do Bezerra e tal e quando foi essa assinatura de contrato com a IMI o Paulo Junqueiro numa conversa dessas que a gente teve falou pô vamos fazer esse disco do Bezerra tá só fica no projeto um projeto vamos fazer na verdade era um disco que eu gostaria de ter feito também cantando assim como eu fiz cantando o Roberto Roberto Ribeiro eu gostaria de ter feito cantando Bezerra da Silva e ainda pretendo fazer um cantando Moreira da Silva com samba de breque eita na subida do morro me contaram que você bateu na minha negra isso é muito presente na 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 minha infância minha mãe cantava esses sambas de breque o tempo todo então ainda pretendo fazer um disco do Moreira da Silva é cantando Moreira da Silva e o D2 é fez esse projeto que eu não fiz cantando até cantei uma música com ele lá é nesse disco do Bezerra mas eu gostaria de ter feito cantando e eu canto várias músicas no meu show também mas foi muito maneiro porque o D2 quis fazer as falas exatamente igual aquele texto que o Bezerra fazia dentro das músicas e tal e a sonoridade também eu junto com o Nene Brau a gente tentou buscar a sonoridade do jeito que era feito naquela época e eu gravei os vocais femininos também como era feito na época do Bezerra do Assis então esse disco tem uma sonoridade que lembra os discos dos anos 60 e setembro tá aí chegou a conhecer Bezerra Leandro? então conhecer não mas cheguei a ver apresentações dele ao vivo mas não conheci cruzei com ele na companhia dos técnicos quando eu era bem mais novo mas os últimos discos que ele gravou lá na companhia mas eu não tive a oportunidade de ser apresentado ele não gostaria caramba que legal aliás eu tenho várias coisas um com o Bezerra da Silva porque o Bezerra também não bebia eu também não bebo Bezerra também não usava droga eu também não uso e o Bezerra gostava de ficar em casa e eu também gosto muito de ficar em casa também não sou um cara muito da noite não essa semana mesmo eu vou gravar uma música do Meneti essa que eu te falei que chama Embarco que navega malandro e aí eu tava procurando uma fala do Bezerra quando ele fala malandro é malandro mané é mané que eu vou botar essa inserção e aí vi várias entrevistas dele e vi que ele tem várias coisas que ele também que eu tenho em comum com ele assim bem mais mais fã ainda dele Leandro Leandro deixa eu te fazer uma pergunta sobre produção tu tem algum artista que tu gostaria de produzir e acabou não um artista assim que tu tem vontade de produzir Zeca Pagodinho eu ia chutar e eu ia acertar cara esse eu sou fã eu tive a sorte cara eu sou um cara muito sortudo eu tive a sorte de gravar com meus ídolos Arlindo Cruz gravei gravei meu nome gravei favela favela depois gravei tamo junto com Arlindo gravei várias com Arlindo o Arlindo esteve bem presente nos meus trabalhos sempre tive a sorte o Zeca me convidou pra participar do DVD dele também que eu cantei batuque na cozinha isso jamais passou pela minha cabeça era muito distante nos meus sonhos nem nos melhores sonhos meus eu pensava um dia gravar com o Zeca Pagodinho e com o Marcelo D2 também nunca pensei em gravar na verdade eu gravei com grandes artistas que eu sempre fui muito fã e que estão perto de mim viraram meus amigos e agora esse projeto com o Meriti o Meriti eu fui atrás de gravar fui atrás de ser fã fui atrás de ser amigo e hoje é um dos meus melhores amigos o Sérgio Meriti ele acaba de fazer uma música me manda na mesma hora só Deus sabe o quanto eu sou fã desse cara as músicas do Sérgio Meriti minha filha tem nove anos aqui sabe todas acho que ela sabe música que nem ele sabe se bobear de tanto que eu ouço aqui em casa eu tenho essa parte assim que nem tu sapuca eu gosto muito do lado B as vezes eu não gosto do que está tocando na rádio eu gosto muito do B e eu vi que tu é assim eu vi que tu mergulha nesse mundo de procurar que não tocou porque que não tocou poxa essa aqui era muito melhor eu venho num momento novo na minha carreira que é essa coisa do empresariamento da gestão não vou nem falar empresariamento falar de gestão de carreira ampliando a coisa da SPK da Sapucaí Produções junto com o meu filho aqui o primeiro artista é o RDN e eu venho passando por um momento de reconstrução do RDN que é justamente essa coisa da pesquisa essa coisa da musicalidade essa coisa do digamos assim a tentativa de resgatar algumas coisas para o trabalho do RDN coisas que eu acho que são fundamentais para um grupo de samba graças a Deus eles vêm entendendo e o grupo vem numa crescente muito grande agora com essa coisa dos vídeos que a gente vem fazendo das rodas de samba onde eles tocam muito partido alto e muito samba de roda muito samba romântico também dos grandes compositores da antiga então isso fez era uma uma fórmula que eu acreditava que eu acredito para a grupo e o RDN acho que caiu como uma luva dentro desse desse projeto está dando super certo aí um abraço para o rapaziada dos Reis da Noite abraço para todos do RDN a gente tem os grupos de Watts aqui da Nova Metro muita gente pede as músicas deles muita gente pede as rodas de samba ao vivo do RDN abraço para toda a turma obrigado aí galera de Porto Alegre vamos finalizar daqui a pouco daqui a mais 10 minutinhos viu Sapuca para não te tomar muito tempo aí e amanhã já vai estar viu gente amanhã vai estar no Youtube já essa entrevista a partir das 10 horas da manhã Sapuca deixa eu te passar aqui eu preciso fazer essa pergunta e depois a gente vai ali para o que está para vir aí para as últimas produções como é que foi como é que surgiu a ideia de vocês de vocês eu digo tu Xande Mumu Arlindo entrar no esquenta como é que surgiu essa ideia essa possibilidade na verdade os dois primeiros a serem convidados pela Regina foi eu e o Arlindo ainda com a especulação de talvez rolar um programa na Rede Globo e tal como eram as festas na casa da Regina sim as festas na casa da Regina tinha ali aquela aquela música presente onde tinha o Caetano Veloso tinha o Gilberto Gil tinha o Arlindo tinha eu tinha o Malboro tinha vários outros artistas cada um de um segmento e aquilo ali acabava virando uma uma salada musical digamos assim com muita conversa boa e regada muita música boa também e quando a Globo chamou a Regina para fazer um programa ela falou pô eu queria levar isso que eu faço aqui em casa para a televisão daquele mesmo jeito assim à vontade meio que sem roteiro enfim e nessas reuniões na casa dela falava-se de tudo falava-se de preconceito falava-se de políticas falava-se de música falava-se de teatro e acho que ela formatou isso para levar e chamou eu estava eu estava botando a voz no sambista perfeito com a Arlindo e ela me ligou e falou pô vocês estão onde? eu falei a gente está no estúdio ah vocês tem como vir aqui na minha na produtora que ela tem uma produtora quero dar uma notícia para vocês e quero que vocês me deem umas ideias aqui então a gente foi e era a ideia de fazer esse programa e aí eu e o Arlindo como convidado depois do programa já formatado já ter saído do papel ela convidou o Douglas Silva o Acerola convidou o Mumu também que ia ser assistente de palco e depois numa reunião de de programação eles me perguntaram quem seria quem poderia estar ali naquela roda de samba ela queria ela tinha a coisa do verso de improviso perguntou quem versava bem quem poderia estar ali foi quando eu falei do Xande e depois ela através do do conhecimento dela do que ela gostava também pediu para entrar em contato com o Péricles ali e aí se formou aquela grande roda de samba ali onde eu era o diretor musical eu tinha aquela coisa também da imagem de estar na roda mas ao mesmo tempo eu tinha outras funções eu cheguei a ter cinco funções ali dentro do programa eu locava o equipamento para Globo eu locava o meu estúdio eu ensaiava a banda que acompanhava os artistas e mixava e editava o áudio para que ia para o ar então fiquei bem sobrecarregado acabei desacelerando a minha carreira de intérprete porque foram seis anos ali me dedicando muito ao programa o programa consumia bastante acho que isso de certa forma ajudou muito ao Sapucaí mas também em algum momento eu acabei deixando de dar a atenção que deveria para o Sapucaí intérprete mas foi uma experiência muito boa o teu estúdio lá que eu conheci até mandou um abraço para tua mãe um abraço para o teu pai que me levou lá no BRT eles me levaram lá para mim pegar pega aqui que tu vai destinar no aeroporto do Galeão faz isso o teu estúdio ali já tem quanto tempo o teu estúdio? cara o meu estúdio ele nasceu ali acredito eu que se eu não me engano 2000 e 2007 acho que foi isso tem 13 anos muito legal todo mundo a conhecer lá muito bacana é é um estúdio bacana a gente não aluga o estúdio é um estúdio só para fazer minhas coisas hoje hoje o RDN usa também os artistas da produtora usam porque eu acho que o artista precisa ter um lugar para criar e experimentar e a minha produtora graças a Deus consegue dar esse conforto para o artista tem um estúdio de ensaio tem dois estúdios de gravação e ainda tem um equipamento que acompanha o artista na estrada também então o artista lá na Sapucaí tem uma uma estrutura boa para trabalhar tá aí fazendo a última pergunta aqui dos ouvintes WC Santos pergunta para ele se ele tem produções com prateado e quais são tem alguma Leandro? não assim na verdade eu sempre fui contra essa coisa desde o Biravaí com quem eu aprendi fala que mulé e produção não se divide e aí é o Bira que fala hein gente pelo amor de Deus e aí assim eu nunca dividi produção acho que o prateado também não deve ter produzido nunca junto com ninguém não assim o prateado também é meu cunhado né casado com a minha irmã mas produção mesmo a gente nunca nunca dividiu não tá aí Leandro só para finalizar aqui 2020 agora está lançando aí alguns projetos chegou para a gente é desse jeito o apaixonado muito bom parabéns apaixonado o CD do Imagina Samba gosto muito gosto muito aliás quando eu ouvi a primeira vez eu sabia o que é estourar ali tem um ouvido bom também viu com certeza você com certeza tem esse filho aí mais do que ninguém também está há muitos anos no mercado e sabe o que já sabe o que vai andar o que não vai andar eu já ouvi ali aquele CD muito bom e aí vamos falar de João Martins e Thiago Soares foi lançado agora né queria que tu falasse desses projetos aí então João Martins é um disco bem difícil de fazer pelo fato das músicas dele serem bem inteligentes de um conteúdo bem profundo assim então não é uma fórmula comum de composição também ele compõe de uma maneira bem pessoal particular então tive que entender bem o trabalho para depois produzir acho que o Bernardo aí volta a nossa parceria com o Bernardo Nile que é o empresário levou para para eu produzir porque queria dar um requinte na produção e também popularizar mais assim acho que a gente fez um disco bem chique porque as músicas do João Martins elas tem esse tom do chique assim um toque da MPB também então a gente fez uma produção bem difícil com músicos bem o Rafael dos Anjos tocou os violões já tinha feito os arranjos então tem uma coisa bem musical dentro do disco como as músicas do João Péli e tem músicas maravilhosas ali dentro do disco e o disco do Tiago Soares já tem um outro caminho um disco bem feito para a rua mesmo assim já tem as músicas a grande maioria das músicas que estão por dentro do disco já estão bem estouradas nos pagodes e o Tiago tem uma linguagem bem popular e bem comercial também digamos assim e o Tiago evoluiu muito assim quando eu falo evoluiu não falo nem só musicalmente o Tiago está com a cabeça boa o Tiago está trabalhando muito com a questão do que ele quer as composições também ele se preparou ao longo de 2, 3 anos e o que está dentro desse disco agora são composições que ele já vinha guardando para fazer um bom disco e está num grande escritório que é a Gold Produções então se tem uma promessa para agora para esse ano agora são esses dois produtos que eu acabei de falar está aí o pessoal já pode curtir o João Martins já foi lançado os dois já foram lançados estão disponíveis nas plataformas então toda hora eu recebo mensagem aqui que a galera está curtindo bem é isso que legal que legal é o do Tiago eu já curti gostei demais manda um abraço para o Tiago aí quando descer vai vir aqui a gente ficou de marcar a entrevista aqui quando ele fosse viesse para Porto Alegre e o João Martins dia 28 agora tem a live dele inclusive eu estou com o flyer aqui deixa eu mostrar para vocês dia 28 tem a live aí do do João Martins a partir das 20 horas vai cair numa terça-feira beleza? Sapuca quero te desejar sucesso sempre cara tu sabe que obrigado que eu sou um grande admirador do teu trabalho da tua história e eu desejo sempre sucesso é um cara assim quando saiu o flyer também o que veio bastante para a gente aqui foi cara eu gosto das entrevistas desse cara porque ele é muito sincero e isso é uma parada que a gente vê na tua carreira quem escuta teus discos sabe que tu é um cara muito crítico um cara que protesta muito é um cara que tem uma visão bem particular uma personalidade bem forte e eu admiro isso muito o maior ídolo da minha vida é um cara Tupac Tupac Shakur o nome do rapper ele viveu só 5 anos e tá ligado quem é é um cara que assim eu me espelho nele porque ele tem uma personalidade muito forte ele tinha uma uma razão ele tinha um cara isso aqui está errado isso aqui tem que mudar e eu vejo isso em ti também eu vejo um grito de protesto muito forte em ti uma personalidade uma personalidade muito forte quero agradecer de verdade aqui a tua tua participação com a gente de coração eu que te agradeço e você tocou num ponto importante realmente eu tenho uma personalidade forte gosto das coisas certas e transparentes assim as vezes eu sou até mal interpretado pelo fato de eu ser muito sincero ou muito muito firme nas questões que eu que eu debato tem duas coisas que eu quero deixar frisado aqui que em outras entrevistas a galera não talvez tenha me interpretado mal uma é a questão das produções quando eu falo que existe grandes produtores e todos muito competentes o que eu acho é que não existe nunca existiu um reality de produtor todo mundo trabalhar com as mesmas ferramentas e com o mesmo produto então não tem como a galera ficar comparando ou diminuindo ou aumentando outros produtores quando eu falo do Biravaí é porque eu tenho gratidão foi com ele realmente que eu aprendi tudo foi o cara que me deu oportunidade e que eu vi numericamente um destaque também então por isso que eu sempre sublinho aqui o Biravaí mas também não quer dizer que eu esteja diminuindo os outros porque realmente é o produtor com quem eu me identifico com quem eu tenho muita gratidão e respeito a coisa do grupo também eu sempre falo e eu defendo que os grupos tem que se preocupar com a musicalidade por isso que o RDN muita gente me pergunta porque o RDN ainda não botou a banda porque o quanto mais eu conseguir afirmar que os artistas são de verdade que os artistas sabem tocar e que os artistas conseguem cumprir com a sua obrigação ali só os artistas isso é melhor para o segmento e é melhor para a nossa categoria não quer dizer que isso seja uma soberba e nem que eu esteja dizendo que só eles garantem mas acho que os grupos tem que também saber fazer a sua parte ali sozinhos tem que se escorar muito nos músicos de apoio o RDN é uma promessa é um grande grupo e peço a todos que olhem com carinho aí você que é um cara que tem visão eu sei que já olha para os meninos com carinho mas realmente são merecedores de tudo que vem conquistando e trabalham muito para isso também obrigado pelo espaço e você faz um trabalho diferenciado e desde muito tempo já me ajudou muito e ajuda muita gente então o Samba tem muito que te agradecer o Samba e o Pagode obrigado sempre que precisar a gente está por aqui obrigado Leandro último abraço aqui para ti a Priscila Amorim te mandando boa noite te mandando boa noite aqui a Danizinha o Kleber todo mundo obrigado amanhã já vai estar no ar Leandro mais uma vez obrigado uma boa noite um abraço aí para toda a família o Sarará está te mandando um abraço aqui também beleza? obrigado o Léo também está mandando um abraço para você abraço Léo obrigado Léo pelo suporte aí Léo agradecer o suporte aí me deu uma dura aí sai daí não fica no mesmo lugar não obrigado aí Júnior valeu estamos juntos abraço estamos juntos é isso aí pessoal fizemos mais uma grande entrevista agradecer a todos que mandaram suas perguntas conseguimos fazer aqui de um jeito bem bacana a linha do tempo novamente pulamos alguns discos mas amanhã já vai estar completa a entrevista com a primeira parte que foi semana passada e com a parte de hoje beleza? agora são 20 horas 39 minutos agradecer a todos abraço para o Cris aí será que vai ter a parte 13? conseguimos fazer tudo hoje Cris baita aula hein parabéns pelo trabalho Júnior Belo estamos juntos estamos juntos pessoal obrigado finalizando aqui amanhã a entrevista completa lá no YouTube estamos juntos Cleber estamos juntos pronto